Você está obtendo os resultados que você gostaria de obter na sua vida? Quando eu digo na sua vida, pode ser tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Se você está obtendo os resultados que você gostaria de obter, esse curso vai lhe ajudar a acelerar o processo. Se você não está obtendo os resultados que você gostaria de obter, esse curso vai lhe proporcionar possibilidades para que isto ocorra. Para fazermos isto, nós vamos utilizar várias técnicas. Entre elas, a técnica do aprendizado acelerado do psiquiatra búlgaro George Lousanov. A técnica do pensamento lateral do psicólogo e médico inglês Edward de Bono. A técnica da Gestalt do alemão Fritz Perls. Nós vamos utilizar essas técnicas sem que você perceba quando que eu estou utilizando a qual. O que conta na realidade são os resultados, não é verdade? Isso é que importa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero definir para você é o que eu chamo de sucesso. Se eu lhe perguntar o que é sucesso, o que você responderia? Se eu perguntar para um amigo seu, provavelmente a resposta será diferente, não é verdade? Sucesso significa coisas diferentes para diferentes pessoas. A definição que nós vamos usar nesse curso é uma definição que vai servir para todos nós. Sucesso é conseguir o que você quer. O que é diferente de felicidade? Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar o que você tenha. Isso não impede de continuar almejando outras coisas na vida. Só que infelizmente as pessoas confundem sucesso com felicidade. Eu não sei lhe ensinar a ser feliz. Agora, sucesso, sim, é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, você pode aprender a ser bem sucedido. Para que qualquer coisa ocorra no seu universo físico, são necessários três componentes. São necessários o querer, o saber e a oportunidade. Imagine que você queira atravessar um cabo de aço de um prédio para outro. Você queira, você sabe atravessar, mas não existe cabo de aço. Você não vai conseguir. Vamos supor que você queira, existe o cabo de aço, mas você não sabe. Impossível, não é verdade? Se você sabe, se você tem o cabo de aço, mas hoje você não está afim, você também não vai atravessar. Então, o que nós vamos mostrar aqui no sucesso, é como que nós criamos esse contexto, onde esses três componentes se manifestam. O querer, o saber e a oportunidade. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Não é só assistir o vídeo, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque se fosse só assistir o vídeo, ou só ler, você poderia ler a Bíblia e ir para o céu. Não é bem assim, não é verdade? Então, o que nós vamos exigir aqui, é que você assista o vídeo. Você vai ter que assistir esse vídeo várias vezes, porque repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Você não aprendeu da noite para o dia. Sucesso também, nós não conseguimos aprender da noite para o dia. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que assistir esse vídeo várias vezes, para que isso seja incorporado na sua estrutura psicológica e faça parte de você. Que você internalize, seja parte de você esse conhecimento que nós estamos passando aqui. Depois que houver uma internalização disto, e você começar a aplicar, isso vai ficar automático para você. Do mesmo modo que você não precisa se automotivar para escovar os dentes, você não chega no espelho de manhã e pergunta, será que eu vou escovar os dentes hoje ou será que não? Você simplesmente pega a escova, a pasta escova. Na verdade, já se tornou um hábito para você. Então, do mesmo modo que escovar os dentes se tornou um hábito para você, sucesso pode se tornar um hábito. Mas para se criar um hábito, é necessário que pelo menos passe pelo seu cérebro aquele tipo de pensamento 21 vezes. Eu não estou dizendo que você vai ter que assistir esse vídeo 21 vezes. Eu estou dizendo que você vai ter que assistir o vídeo várias vezes e colocar em prática aquilo que você está assistindo aqui, e isso então vai ficar sendo parte de você. Existe um ditado chinês que é o seguinte, o tempo é o melhor dos mestres, só que infelizmente termina matando todos os seus discípulos. Você pode aprender por conta própria, é um jeito de você aprender na vida. Ou você pode aprender com quem sabe. Eu espero que eu possa passar esse conhecimento para você. Conhecimento que eu tirei da minha vida pessoal e conhecimento que eu tirei dos 3 mil livros que eu li durante 17 anos da minha vida. Eu procurei aqueles indivíduos que ganharam o prêmio Nobel, que sabiam o que estavam dizendo, por isso que ganharam o prêmio Nobel, e dali eu tirei teorias, simplifiquei essas teorias, e nós vamos utilizá-las aqui. Quando eu disse para você que nós vamos utilizar técnicas de aprendizado acelerado, isso significa que você vai aprender aqui de uma forma diferente. O modo como você aprende comigo aqui nesse vídeo, isso vai ficar codificado no seu inconsciente por muitos anos. Quando nós falamos em técnica de pensamento lateral, eu vou lhe ensinar a trabalhar com os dois lados do cérebro. O cérebro tem dois hemisférios, nós vamos discutir depois em mais detalhes. O esquerdo e o direito. Você vai aprender a integrar esses dois lados do cérebro, trabalhando com esses dois lados simultaneamente. Quando nós falamos em técnica de gestalt, nós vamos lhe ensinar a viver o aqui e agora. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então só existe o aqui e agora. Existem pessoas que se escondem no passado. Eu sou assim porque o meu pai fez isso, porque a mãe fez isso, porque a minha infância foi assim, isso. A sua infância já passou. Não tem nada que você possa fazer a respeito. E não adianta você se preocupar com o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Se você anotar todas as preocupações que você tem, mais de 99% daquilo que você se preocupa não vai acontecer nunca. Então você está perdendo tempo se preocupando com isso. É verdade? Então é isso que está aí. Você assista o vídeo, faça os exercícios, repita várias vezes e eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Até lá. Aqui vamos nós, entendendo o computador. Se você comprar um aparelho eletrônico numa loja, ele vem com o manual. Onde que liga, onde que desliga, como que regula. Não é verdade? Você recebeu isso aqui? Que é a coisa mais sofisticada que existe no planeta. Chama-se cérebro. Tem 10 bilhões de neurônios. 100 trilhões de conexões nervosas. E você não está usando nem 3% da capacidade que você tem aí. Já imaginou o potencial que está armazenado? Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos. Porque nós poderíamos estar utilizando o nosso cérebro de uma forma totalmente diferente. Então o que nós vamos fazer agora é entender esse computador. É entender, é criar um manual para que você possa tirar o máximo desse cérebro. George Bernard Shaw dizia o seguinte. Eu penso uma vez por semana e sou famoso. Já imaginou se eu pensasse todo dia? O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer com isso que a maioria não usa o cérebro para pensar. Usa o cérebro para ter pensamentos. Você é totalmente diferente. Se eu lhe pergunto se há 5 dias atrás foi um dia antes de quarta, que dia que será depois de amanhã? Para você responder essa pergunta você tem que pensar. Mas o que você faz 99% do tempo é ter pensamentos. Então a primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre pensar e ter pensamentos. Para você entender isso melhor, eu vou lhe dar a anatomofisiologia do cérebro. O cérebro, como eu disse, esse aparelho que tem 10 bilhões de neurônios, é o computador mais sofisticado da face da Terra, ele tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo armazena a razão, o direito armazena a emoção. Esses hemisférios, eles têm funções distintas. O esquerdo é digital, o direito é analógico. O esquerdo é analítico, o direito é sintético. O esquerdo pensa em preto e branco, o direito pensa em colorido. O esquerdo é detalhista, o direito é global. Estão vendo as diferenças com a entação? Por exemplo, tem um indivíduo que é muito cérebro esquerdo. Ele se preocupa com detalhe, mas ele não vê o todo. Ele consegue ver a árvore muito bem, mas ele não consegue ver a floresta. O indivíduo que é cérebro direito, predominantemente, ele já faz o contrário. Ele consegue ver o todo, mas ele não consegue ver o detalhe. Ele consegue ver a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que fazer um equilíbrio entre o cérebro esquerdo e o direito, entre a razão e a emoção. Todas as vezes que houver uma incongruência, uma discrepância entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito, você paga um preço. Se você disser assim, cérebro esquerdo, eu vou roubar um banco. E o cérebro direito, a emoção disser, não faça isso não que é antiético. E você vai e rouba o banco, dez anos depois você aparece com câncer. O que aconteceu? Houve uma incongruência, houve um conflito entre a parte esquerda e a parte direita do seu cérebro, houve uma depressão do seu sistema imunológico e com isto você sofre um câncer dez anos depois. Além disto, se você aprende a integrar esses dois lados do cérebro, é como um passarinho. Um passarinho para voar precisa de duas asas. Você nunca vai encontrar um passarinho voando com uma asa só. O indivíduo para ser bem sucedido na vida, ele tem que aprender a trabalhar com os dois lados do cérebro. Se ele é só cérebro esquerdo, é aquele indivíduo que você conhece, que é inteligente, sabe cálculo, sabe matemática, trabalha numa lojinha no centro da cidade, é o caixa lá e lá vai ficar a vida inteira. Por outro lado, o indivíduo que só trabalha com cérebro direito, é aquele indivíduo muito criativo, com grande imaginação, que não implementa nada que ele imaginou. Van Gogh, pintou mil e seiscentos quadros, vendeu um, viveu e morreu na miséria. Na verdade, ele tinha um cérebro direito muito evoluído, mas ele não tinha o discernimento necessário para vender os quadros e ter uma boa vida. Então o que nós temos que fazer, para ter que ser bem sucedido, é equilibrar esses dois lados do cérebro. Do mesmo modo, para nós podermos assimilar o conhecimento, se nós assimilamos com os dois lados do cérebro, faz uma diferença muito grande. Tudo aquilo que você aprendeu só com o lado do cérebro, você esquece. Se você fizesse aquela prova que você fez para passar no vestibular, ou para entrar no colegial, ou aquela prova de ginásio que você tirou dez, se você fizesse aquela prova novamente hoje, você não tiraria a mesma nota, na verdade. Mas se você sabe nadar, e tem dez anos que você não nada, se você entrar na piscina você nada. Se você sabe andar de bicicleta, e tem dez anos que você não anda de bicicleta, se você montar numa você anda, não é verdade? Por quê? Andar de bicicleta, nadar, você aprendeu com os dois lados do cérebro. E aquilo que você fez lá na escola, você aprendeu com um lado só do cérebro. Por isso que você esqueceu. Então o que você faz? Você passa a vida inteira aprendendo, esquecendo. Aprendendo, esquecendo. Aprendendo, esquecendo. Mas mesmo assim, aprendendo e esquecendo, você está melhor do que aquele indivíduo que não aprendeu, não é verdade? Porque o conhecimento você esqueceu. Mas sobrou alguma coisa. Sabe o que é que sobrou? A sua habilidade de pensar. Que isso também nós vamos discutir aqui nesse curso. Como é que você usa o seu cérebro para melhorar o seu discernimento? Para você poder fazer decisões de uma forma melhor. Tem gente que tem dificuldade para fazer decisões. O indivíduo não consegue decidir entre uma coisa e outra. É como se uma parte do cérebro queria uma coisa, outra parte do cérebro queria outra. E ela acaba não decidindo por nenhuma das duas. É o sujeito que chega na sorveteria e não sabe se ele quer o sorvete de baunilha ou de chocolate. Baunilha ou chocolate, ele acaba pedindo framboesa. Ele acaba pedindo morango. Porque ele não consegue decidir entre uma coisa e outra. E isso é muito importante se aprender na vida. Porque a sua vida você está fazendo constantes decisões. E outra coisa importante que você tem que entender como o cérebro funciona. Existe uma lei universal chamada lei do aumento. Tudo aquilo que você concentra aumenta. É assim que o cérebro funciona. Se você se concentrar nos seus problemas, eles vão aumentar. Se você se concentrar na solução dos seus problemas, a solução aumenta. Então é muito importante se focalizar. Onde você quer gastar sua energia? Henry Ford dizia, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque uma vez que você está trabalhando com as suas crenças, que nós vamos discutir no futuro, você está sempre certo. Você já notou que você está sempre certo? É sempre você certo? A outra pessoa que não consegue entender? Porque você está partindo de um princípio que está codificado no cérebro. À medida que você começa a mudar essas percepções, você vai entender que percepção é realidade. E tudo mais é ilusão. Certo? Voltamos a conversar. Olá, tudo bem? Aqui vamos nós. Preparando a mudança. A única coisa constante no mundo é mudança. Você sabe que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Você coloca o pé no rio e quando você tira, quando você vai pisar de novo, aquela água já foi embora. Na verdade, está tudo mudando. O universo é dinâmico. Ele muda o tempo todo. Você conversa com uma pessoa hoje, você encontra com essa mesma pessoa daqui a um mês, você mudou, ela mudou. Só que o problema é que você continua tratando-a como se ela não tivesse mudado. E vice-versa. E aí cria o problema. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos animais de hábitos. Nós criamos hábitos e continuamos perpetuando esses hábitos. Eles fizeram um estudo e mostraram que você de manhã quando escova os dentes, se você escova hoje 35 vezes a escova no dente, amanhã você vai escovar 37, 34, por aí. Ou seja, até nesses pequenos detalhes, você mantém esse hábito. E um pensamento, uma vez pensado, ele se torna eterno, sabia? Ele vira hábito. A não ser que você pare e repense. Aliás, é isso que você está fazendo aqui nesse curso, né? Você está repensando uma série de hábitos. Porque existem hábitos positivos que lhe ajudam e vale a pena tê-los. Você tem um hábito, por exemplo, de fazer ginástica, ótimo. Isso vai manter o seu corpo jovem por muito tempo. Agora, se você tem um hábito, por exemplo, de fumar, você está lhe prejudicando. Cada cigarro que você fuma, diminui a sua vida a 14 minutos. E você não leva 14 minutos para fumar um cigarro. Não é verdade? A nicotina contida de um cigarro é suficiente para matar duas rãs. Então, você começa a pensar o seguinte, quais são os hábitos que eu gostaria de mudar durante esse curso? Começa a pensar nisso. Você vai dizer, mas eu não estou, eu não tenho força de vontade para parar de fumar. Não, não é força de vontade. Força de vontade é uma coisa consciente. Nós vamos muito mais fundo do que isso. Nós vamos trabalhar com motivação. Aliás, nós vamos trabalhar com automotivação. Porque força de vontade é aquilo que você faz no dia 31 de dezembro. Você fala, no próximo ano eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto. Quanto tempo isso dura? Quase nada, não é verdade? Agora, se você está automotivado, a história é totalmente diferente. Você vai fazer acontecer. É isso que nós vamos provocar aqui. Nós vamos provocar uma automotivação para o sucesso. Porque nós vamos aprender com gente que sabe. Existiu nos Estados Unidos um indivíduo chamado Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era na época dele o que o Bill Gates é hoje. O que o Bill Gates é para a era da informação. Andrew Carnegie foi para a era da industrial. O Andrew Carnegie era tão rico que ele deixou o dinheiro para construir o Carnegie Hall em Nova York. Ele deixou o dinheiro para construir a Carnegie Mellon University nos Estados Unidos. E o senhor Andrew Carnegie, um dia, num momento de reflexão, ele teve um insight. Ele disse, eu vou deixar muito dinheiro para o mundo. Como de fato ele deixou. Mas eu gostaria de deixar para o mundo mais do que dinheiro. Eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho, que tudo que eu coloco à mão vira ouro. Então ele resolveu criar a chamada ciência do sucesso. O que faz um indivíduo bem sucedido. Como ele era um indivíduo muito ocupado, não tinha tempo para fazê-lo, ele contratou alguém que o fizesse. Ele saiu procurando alguém. Uma noite, numa festa, ele conheceu um jovem de 19 anos de idade de nome Napoleon Hill. Ele ficou impressionado com a inteligência desse jovem. E ele propôs para esse jovem trabalhar durante 25 anos desenvolvendo a ciência do sucesso. Napoleon Hill foi para casa, pensou no assunto e resolveu aceitar o desafio. E durante 25 anos, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar 16 mil pessoas. Das 16 mil pessoas que ele entrevistou, mil eram milionários. Dos mil milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, paz de espírito, etc. E ele estudou profundamente as características desses indivíduos e comparou com o resto. Então isso que nós estamos apresentando para vocês aqui, não é só uma experiência pessoal nossa. Isso é uma combinação da nossa experiência, porque se eu não tivesse, se eu não fosse bem sucedido na minha vida, eu não mereceria estar aqui passando esse conhecimento para você. Mas também conhecimento de outras pessoas que estudaram, que pesquisaram e que desenvolveram esse aspecto. E que descobriram que essas características, elas têm que ser inconscientes. Elas têm que estar no seu inconsciente. O seu inconsciente tem que estar impregnado com elas. Porque aí sim você vai se automotivar, aí sim você vai mudar os seus hábitos. E uma vez mudados os hábitos, você pode praticamente colocar no piloto automático e a coisa vai acontecer. Só que as pessoas, de um modo geral, o que elas fazem? Elas se escondem no passado ou se escondem no futuro? É muito fácil você se esconder no passado. Você reclama que você é do jeito que você é, por causa das circunstâncias da sua infância, do modo que seu pai lhe batia, a sua mãe destratava, etc. Ou você pode se esconder no futuro, se preocupar com as coisas que vão acontecer. Você já prestou atenção na palavra pré-ocupar? Pré-ocupar. O que é pré-ocupar? É você ocupar a sua mente antes da hora. Se a sua mente estiver ocupada, você não tem tempo de pré-ocupar. E como é que você ocupa a sua mente? Se comprometendo em fazer uma diferença na sua vida. Então a única coisa que eu exijo de você aqui, que eu solicito, que eu convido você, é para você se comprometer e utilizar esse material para mudar a sua vida. Não é se envolver com ele não, é se comprometer. É muito diferente. Se você hoje de manhã teve no café da manhã ovos com presunto, a galinha que botou os ovos estava envolvida no seu café da manhã. O porco estava comprometido. Ele deu a vida pelo presunto, para ser transformado em presunto. Você entende a diferença? Então você tem que se comprometer em estudar esse material. Como eu disse no primeiro round desse vídeo, na primeira parte, você tem que repetir muitas vezes, até que isso se torne uma parte de você. Você está lembrado quando você escuta uma piada nova? A primeira vez que você conta essa piada, você diz fulano contou e você repete a piada. A segunda vez você já diz alguém contou e você repete a piada. Na terceira vez a piada vira sua. Na verdade você já não diz quem lhe contou mais. Fica sendo a sua piada. Porque já tem as suas características. Então o que você vai fazer com esse material? Você vai incorporando esse material no seu inconsciente, os seus hábitos vão mudando, a sua motivação vai aumentando, o seu inconsciente fica impregnado disso, a sua estrutura psicológica, e você deixa de se esconder no passado ou se esconder no futuro. E você utiliza o aqui e agora. Porque a vida ocorre no aqui e agora. No seu cérebro não existe futuro. Sabia disso? Você já acordou amanhã? Não. É sempre hoje. Exatamente isso. Aqui e agora. Até lá. Olá, tudo bem? Gostando mais de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Por isso nós estamos trabalhando nisso. Como melhorar a sua autoimagem? Como melhorar a sua autoestima? Até a idade de oito anos, você recebeu aproximadamente 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Crianças com quatro anos de idade, microgravadores colocados na orelha para escutar, gravar o que elas escutam em 24 horas, para cada elogio, elas receberam nove repreensões. Então o que acontece? A sua autoestima que nasceu direitinho, ela começa a ser lesada. Você tem que continuar vivendo. Então como mecanismo de compensação, você faz compensações e que leva a deformações. Adolf Adler, discípulo de Sigmund Freud, O doutor Adler dizia, toda a compensação traz uma certa deformação. Conclusão, você passa a ter duas personalidades. Uma que você apresenta para os outros. E a outra que é a sua, que você não quer mostrar para ninguém. E você gasta uma energia vital enorme tentando separar uma da outra. E isso tudo é codificado linguisticamente. E existe uma conversa dentro da sua cabeça o tempo todo, chamado self-talk, que determina isso. E eu vou lhe provar isso agora. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu colocasse aí, onde você está assistindo esse vídeo, uma tábua de 40 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. E eu colocasse no chão. E solicitasse que você andasse nessa tábua, de um lado para o outro. Você conseguiria? Provavelmente sim, não tem problema nenhum. Andar de um lado para o outro. Agora eu pegaria essa tábua e colocaria essa tábua entre os dois prédios Twin Towers do World Trade Center em Nova York. Os dois prédios mais altos de Nova York. 400 metros acima do solo. 108 andares. E agora eu solicitaria que você atravessasse essa tábua de um lado para o outro. Você faria? Provavelmente não. Mas fisicamente você consegue fazer. Você não fez lá, não andaria no chão? O que acontece? Imediatamente vai aparecer no seu cérebro o chamado self-talk. Olha, você vai escorregar. Olha, você vai cair. Olha, vai ventar. Não é verdade? Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu peito doeu, ou porque o seu braço doeu, ou porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro do seu cérebro. Não é verdade? Pois é, isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima. Porque essa autoestima foi gerada através do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Nos primeiros sete anos de vida, você não tinha capacidade cognitiva. O seu cérebro funcionava como se fosse uma esponja. Você estava consciente, mas você não estava consciente que você estava consciente. Essa é a verdade. Então, a religião que você tem, os preconceitos, as suas crenças com relação a dinheiro, a Deus, a amor, a saúde, a velhice, tudo isso foi codificado nos primeiros sete anos de vida. Dos sete aos quatorze, você entrou na fase de modelação. Você começou a modelar os outros. Você começou a copiar o comportamento das pessoas. Se a sua mãe dizia, não minta, mas você ouvia ela mentindo para o vizinho, você chegava à seguinte conclusão, mentir é válido. Ou seja, você incorporava o comportamento, e não o que as pessoas estavam dizendo. E você começou a fazer julgamentos. Por volta dos quatorze anos, você entrou na terceira fase, que é a chamada fase de socialização. Você começou a se socializar com os outros. E teoricamente, somente teoricamente, você completou isso por volta dos vinte e um anos. Eu digo teoricamente, porque eu encontro pessoas com cinquenta anos de idade, que ainda não saíram de casa emocionalmente. O pai já morreu, a mãe mora a dois mil quilômetros de distância, mas a pessoa ainda não saiu de casa emocionalmente. Então nós temos que voltar lá e reestruturar essa criança, que nunca tem mais do que sete anos de idade. E como que isso foi estruturado? Neurofisiologicamente. Do seguinte modo. Na base do seu cérebro, você tem uma estrutura chamada a substância reticular ativador ascendente, que é abastecida pelo saldo exergônico do bioquimismo celular. Estou falando difícil. O que é isso? Significa que se eu levanto a mão, eu libero mais energia do que é necessário para levantar a mão. Parte dessa energia vai pelo sistema nervoso e ativa essa substância que ativa o cérebro. Então o seu cérebro se mantém acordado graças à substância reticular ativador ascendente. A segunda função da substância reticular ativador ascendente é funcionar como se fosse uma secretária executiva do seu cérebro. O seu cérebro não pode prestar atenção em mais do que cinco a nove coisas de cada vez. Você não estava prestando atenção no dedão do seu pé direito, até que eu falei, nem tampouco na ponta do seu nariz, nem no lóbulo da orelha esquerda e assim por diante. Porque você não pode prestar atenção em tudo isso, no que eu estou falando, na temperatura da sala. Opa, peraí. Tem que ter uma prioridade. E a substância reticular ativador ascendente estabelece essa prioridade. Quem estabelece para ela? O cérebro. O cérebro diz, ó, isso é importante, eu quero ver. Isso não é importante, eu não quero ver. Então as suas crenças foram codificadas e o cérebro diz para a substância reticular. É isso aí. Então imagina uma menina com 12 anos de idade abusada sexualmente. Ela chega à seguinte conclusão, o homem não presta. O cérebro dela diz para a substância reticular. Então se você encontrar um homem que não presta, eu quero saber. Quando você encontrar um homem que não presta, eu não quero ver. E daí para frente, o que é que ela vai encontrar na vida? Homens que não prestam. Então com isso, isso se perpetua. E você então passa a ter a sua vivência de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua autoestima. Está entendendo como a coisa funciona? Se você quiser mudar a sua vida, você tem que começar mudando a sua autoestima. Nós vamos trabalhar nisso aqui. Como é que você melhora a sua autoimagem? O que você precisa fazer para mudar essa autoimagem? O que você precisa fazer para modificar essa janela da substância reticular ativadora ascendente? E consequentemente mudar a sua percepção. Mudando a sua percepção, você muda a sua realidade. Porque as coisas são simples. As coisas são óbvias, não é verdade? Mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Então nós temos que preparar essa mente e como que nós preparamos? Mudando essa janela. Mudando a sua percepção. É isso que nós vamos continuar fazendo. E você agora vai para um outro vídeo. E nesse segundo vídeo, nós vamos continuar trabalhando nisso. Porque esse é o primeiro passo para você ser bem-sucedido. Você tem que passar a gostar mais de você. Você tem que mudar esse self-talk, essa conversa que você tem com você. Certo? Até lá. Olá, tudo bem? Recriando seu passado. Sabe como é que eles treinam o elefante? Eles pegam uma corda, amarram no elefante, amarram numa árvore. Ele tenta sair e não consegue. Tenta sair e não consegue. Tenta sair e não consegue. Ele desiste. Esconde ele é bebê. Aí ele cresce pensando que ele está amarrado numa árvore. Quando ele já é adulto, o palhaço amarra uma corda nele, amarra na perna do tamburete, da cadeira lá. Ele continua pensando que está amarrado numa árvore. Nós podemos fazer a mesma coisa com pulgas. Você coloca a pulga dentro de um jarro, fecha o jarro. A pulga não gosta de ficar dentro do jarro. Ela pula, volta, pula, volta. Ela bate na tampa do jarro até que ela comece a se machucar. Ela começa a pular um pouquinho mais baixo. Depois que ela está fazendo isso, você vai lá e tira a tampa do jarro. Ela nunca mais pula fora do jarro. Você não está acreditando? Faça a experiência em casa. Você não precisa fazer a experiência em casa. É só olhar no espelho. Quantas coisas que você codificou na infância que você continua carregando com você que são totalmente obsoletas. Então, o que nós vamos fazer agora é avaliar o que nós precisamos modificar dessa codificação. Nós somos animais linguísticos. linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Nós temos dois tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem que gera ação e uma linguagem que não gera ação. Se eu disser para você, a temperatura dessa sala está quente. Mudou alguma coisa no universo? Absolutamente nada. A temperatura continua a mesma, não é verdade? Isso é uma linguagem que não gera ação. Agora, se você estivesse aqui e eu dissesse para você segura essa caneta, por favor e você segurasse a caneta teria passado da minha mão para a sua. O que aconteceu? Aconteceu uma ação. Essa linguagem de solicitação gerou uma ação. Você quer ver uma outra linguagem que gera ação? Declaração. Se você vai perante o juiz, homem e mulher e o juiz diz eu declaro vocês marido e mulher e cinco segundos depois que ele acabou de dizer isso você levanta a mão e diz eu sou juiz eu não quero me casar mais. Sabe o que ele vai dizer para você? Agora é muito tarde. Você agora tem que se divorciar. Porque eu já declarei. Eu já criei uma realidade jurídica na sua vida. Através de uma declaração. Então vamos analisar isso mais cuidadosamente. Imagine se ao invés do juiz você fosse o seu vizinho que é bancário e pedisse a ele para lhe casar. Você acha que ficaria válido? Claro que não. Ele não tem autonomia. Ele não tem autoridade para declarar marido e mulher. Na verdade, então para você ter uma declaração você tem que ter autoridade. Segundo, tem que acontecer no aqui e agora. O juiz não disse eu declaro que vocês serão marido e mulher. O juiz disse eu declaro que vocês são. E terceiro tem que ser positivo. Ou seja, o juiz não declara eu declaro que vocês não são mais solteiros. Isso não é declaração. A declaração é no positivo, é no aqui e agora e alguém que tem autoridade. Agora eu me pergunto. Quem tem mais autoridade sobre você? Você. Quando você tinha cinco anos de idade? Não. Seu pai, sua mãe, seus irmãos mais velhos, você dá quem? Mas hoje ninguém tem mais autoridade sobre você do que você. Então você tem a possibilidade de recriar você linguisticamente. Esta é a verdade. E como é que você recria você linguisticamente? Declarando. Eu declaro que sou inteligente. Ser, fazer, ter. As pessoas pensam que é o contrário. Se eu tivesse inteligência, não, eu declaro ser inteligente. Eu passo a fazer o que gente inteligente faz. Eu passo a ter inteligência. Eu declaro ser próspero. Eu passo a fazer o que gente próspera faz. Eu passo a ter prosperidade. Por isso que o ser vem antes do ter. Porque se você tiver o ter sem o ser, não pertence a você. Eu declaro ser a força criadora na minha vida. Significa que tudo que ocorrer de bom e tudo que ocorrer de ruim, eu sou responsável. Eu declaro ser saudável. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu declaro ser sincero para comigo mesmo. Eu declaro ser livre. Significa que eu sou livre. Você é livre. Eu tenho direito de pensar o que eu quiser. Você tem o direito de pensar o que você quiser. Então, à medida que você vai fazendo isto, você vai mudando a cibernética do seu cérebro. O seu cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos. Se eu coloco um ar-condicionado num salão, numa sala, e coloco um termostato no ar-condicionado dessa sala, e coloco uma temperatura a 21 graus Celsius, eu coloquei a inteligência numa máquina. Sabe por quê? O ar-condicionado dessa sala vai ligar e desligar independente da minha presença física. Sabia disso? Independente da minha presença física. Porque agora ele vai usar a temperatura da sala como retroalimentação. Nós também temos os nossos termostatos. Você tem um termostato para dinheiro. É como se eu tivesse escrito em letra invisível na sua testa o quanto você vale por ano. É isso que você está ganhando. Você tem um termostato para a saúde. Você tem um termostato para relacionamentos. E você pode modificar esse termostato através da linguagem e através da visualização. Se você visualiza e sabe visualizar com nitidez se você sabe visualizar a cores isso tem um impacto enorme nesse termostato. Deixa eu contar para você uma história com relação a termostato. Era uma vez um indivíduo que era um corretor de imóveis o melhor corretor de imóveis que você poderia encontrar. Ele só ganhava 30 mil dólares por ano nos Estados Unidos. Não é muita coisa. Um dia ele foi hipnotizado durante a sessão hipnótica descobriu-se que quando ele tinha sete anos de idade o pai dele tinha morrido e a companhia para a qual o pai trabalhava tinha dado uma cerimônia e tinha convidado ele e a mãe e tinha havido um discurso de quanto o pai dele tinha sido honesto, trabalhador, dedicado, etc, etc, etc e foi dado à mãe um envelope que era o seguro de vida do pai. Que ela abriu o envelope tirou o cheque 30 mil dólares e ele com sete anos de idade olhou e concluiu um indivíduo honesto, trabalhador, dedicado, vale 30 mil dólares por ano ele concluiu. Trazido de volta da sessão hipnótica e trabalhado com essa tecnologia que eu estou trabalhando com você aqui agora nesse vídeo esse indivíduo na semana seguinte dobrou o que ele ganhava na semana seguinte triplicou na semana seguinte quadruplicou um ano depois ele ganhava um milhão de dólares por ano fazendo o que ele sempre soube fazer levantando a mesma hora que ele sempre levantou indo dormir a mesma hora que ele sempre foi dormir. Sabe o que mudou? O termostato dele. Essa é a diferença que faz a diferença. é essa mudança de termostato isso é que é importante essa mudança é isso que nós estamos fazendo aqui William James foi o que eu considerado o pai da psicologia moderna ele foi um filósofo um psicólogo professor da universidade de Harvard ele tem uma frase famosa que é a seguinte o passarinho não canta porque está feliz ele está feliz porque canta porque uma vez foi perguntado ao Dr. James Dr. James na sua opinião qual foi a descoberta mais importante no campo do desenvolvimento humano nos últimos 100 anos ele disse na minha opinião foi que antes pensava-se que para você fazer você tinha que sentir primeiro agora nós sabemos que o contrário também é verdadeiro você começa a agir e o sentimento aparece então não fique esperando que o sentimento apareça para você começar a executar comece a executar que o seu termostato vai mudar você começa a modificar isso e o termostato modifica e é com isso você recria o seu passado tchau Olá, tudo bem? Viajando no tempo significa usando a sua mente como a máquina do tempo aliás, você já vem fazendo isso você não viaja para o seu passado de vez em quando você às vezes não imagina o futuro você está usando essa máquina para viajar só que você viaja como apenas observador o que nós vamos mostrar aqui é como que você usa essa viagem para fazer uma modificação e com isso você trazer a sua energia vital para o aqui e agora imagina a seguinte situação você pega um cigarro você leva ele fora coloca ele contra a luz do solar você acende o cigarro? claro que não mas se você colocar uma lente convergente você deve ter feito isso quando criança e colocar o cigarro no foco da lente convergente você acende o cigarro, na verdade? porque você acende? porque agora você concentrou a energia solar que passou pela lente num ponto único essa concentração faz acender o cigarro é tão óbvio, não é? a mesma coisa ocorre conosco se você pegar a sua energia vital espalhar ela entre o passado e o futuro não sobra energia para o aqui e agora se por outro lado você for capaz de concentrar isso tudo no aqui e agora sem resquícios de passado ou de futuro você vai poder fazer coisas que parecem milagrosas porque você está utilizando energia no momento presente no aqui e agora mas o que acontece de um modo geral? você às vezes quer utilizar mas dentro de você existem crenças que vão contra então tem-se o que na psicologia se chama de dissonância cognitiva dissonância cognitiva é quando você faz uma coisa e lá no fundo você não gostaria de fazer então faz então por exemplo você gosta de dizer sim para os seus amigos se um amigo lhe pede um favor você pode fazer um favor na hora que você fala não faz há uma dissonância cognitiva quando um inimigo lhe pede um favor você fala não sorrindo, não é verdade? você não tem esse problema então de onde que vem essa dissonância cognitiva? essa dissonância cognitiva vem de resquícios do passado ou do futuro que você criou na sua mente e você carrega com você eu vou dar um exemplo muito simples imagine você com 7 anos de idade você não tem nem capacidade cognitiva direito ainda você sabe que você vai num lugar importante porque eles colocaram a melhor roupa que você tem eles te levam num lugar onde tem alguém pregando seja um padre seja um pastor ele está dizendo lá o seguinte é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu você sai de lá seu pai lhe leva no zoológico tem aquele animal enorme você perguntou pai, que animal é aquele? aquilo ali, meu filho? minha filha, aquilo ali é um camelo você chega em casa você pega agulhas costuras da sua mãe e você lembra do que foi dito é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu e você com 7 anos de idade você declara eu quero ser pobre porque eu quero entrar no céu só quero esquecer de falar pra você que aquele fundo de agulha que eles estavam se referindo não é o fundo de agulha de costura da sua mãe é uma portinhola que existia nas muralhas de Jerusalém tinha os portões e dentro dos portões tinha umas portinholas chamadas fundo de agulha que ela foi feita pra camelo passar quando o camelo chegava depois das 6 horas da tarde eles não abriam os portões eles abriam o fundo de agulha só que tem um problema pro camelo passar pelo fundo de agulha ele tem que primeiro passar de joelho o que não é muito difícil pra camelo e segundo ele tem que passar descarregado tem que tirar a carga dele é a mesma história pra você entrar no reino dos céus você tem que entrar humildemente e você não vai levar seus bens materiais não é verdade? o caixão não tem gaveta mas entre isso e você não entrar no céu é bem diferente mas se você criou essa crença e agora você tá no aqui e agora trazendo essa crença com você quando você começa a ganhar dinheiro começa a ver o que eu chamei de dissonância cognitiva porque você tem agora duas crenças uma que você quer ganhar dinheiro e outra que gente rica não entra no céu então aquilo entra uma começa a fazer sabotagem da outra e você então começa a fazer o que nós chamamos de racionalização então você começa a racionalizar o processo e isso neurotiza o que é racionalização? imagina a seguinte situação eu hipnotizo alguém e eu digo pra pessoa durante a sessão hipnótica quando você voltar dessa sessão hipnótica tem um guarda-chuva ali no canto eu gostaria que você fosse lá e abrisse ele três vezes isso chama-se sugestão pós-hipnótica trago o sujeito de volta da hipnose ele vai lá, pega o guarda-chuva e abre três vezes eu pergunto pra ele o que você tá fazendo? eu tô abrindo esse guarda-chuva pra quê? acaso chova? ele não sabe por que ele tá abrindo o guarda-chuva ele racionalizou ele criou uma explicação racional ele nem sabe por que ele tá abrindo o guarda-chuva é a mesma história se você começa a ter essas dissonâncias você começa a criar racionalizações ah, dinheiro não é importante quem fala que dinheiro não é importante vive numa outra realidade porque você vai na cadeia 99% das pessoas estão lá por causa de quê? problema é o dinheiro por que as pessoas se divorciam? mais de 85% é por causa de briga de como gastar o dinheiro que eles ganham então você vai falar que dinheiro não é importante? e quando você estiver se preocupando em pagar suas contas do fim do mês quer você queira quer você não queira dinheiro é importante pra você dinheiro só deixa de ser importante o dia que você tem o bastante e aí sim você vai se preocupar com coisas mais importantes que dinheiro não é verdade? então essa tecnologia vai lhe permitir e já está lhe permitindo liberar essas crenças antigas diminuir essa dissonância cognitiva diminuir a sua racionalização e com isso você continua vivendo no aqui e agora continuamos olá, tudo bem? conhecendo sua força você não tem nem ideia a força que você tem dentro de você é igual um iceberg o iceberg está 10% fora da água e 90% dentro da água você olha na superfície e você vê só aquele pouquinho é a mesma história só que a nossa força está a nível inconsciente você conhece a história da mulher que estava dirigindo numa estrada deserta do Texas e a picape dela quebrou e ela foi consertar a picape e ela colocou o macaco para trocar o pneu que tinha furado também na hora que ela estava levantando e levantando a picape o filhinho dela de 4 anos de idade saiu de dentro da cabine entrou debaixo da picape e o macaco empenou e o menino ficou preso debaixo da picape e ela foi lá e levantou com menos de 50 quilos a mulher levantou a picape para o menino sair agora me perguntou de onde que ativa essa força? do inconsciente disse que o Fernão Cortez que conquistou o México onde ele estava passeando com os amigos dele a cavalo e eles foram atacados por uma tribo indígena eles começaram a matar o pessoal os índios inclusive flecharam o cavalo o cavalo morreu e o Fernão Cortez saiu correndo e os índios atrás e ele pulou um desfiladeiro eles pegaram essa distância que o Fernão Cortez pulou com toda aquela armadura dele levaram para um campo de atletismo americano e dificilmente um atleta consegue pular aquela distância que o Fernão Cortez pulou com a armadura por que que ele pulou? porque ele estava motivado ou ele pulava ou ele morria de onde que ele tirou essa força? ele tirou essa força do inconsciente então você tem que aprender a usar esse tipo de força você tem que acertar por dentro para depois acertar por fora você conhece a história do executivo que chega em casa com uma mala com uma maleta cheia de trabalho para o dia seguinte ele tem um filhinho de 6 anos de idade querendo brincar com ele e diz não meu filho não posso brincar seu pai está ocupado e o menino continua insistindo o que que ele faz? ele abre o jornal ele vê o mapa do mundo aí ele tem uma ideia ele pega o mapa do mundo corta tudo em pedacinhos entrega para o menino seu filho você monta isso aí quando estiver prontinho o pai brinca com você pensando que o menino ia gastar pelo menos uma hora cinco minutos depois volta o menino pai está pronto ele fala não é possível ele chega lá está tudo montadinho aí pergunta para o menino como você conseguiu isto? isso é muito simples pai o jornal que o senhor me deu do outro lado tinha o retrato de um homem eu coloquei o homem certo quando eu virei o mundo estava certo não é isso? quando você está certo o mundo está certo não tem nada errado com o mundo o mundo, o universo é um lugar paradoxal potencialmente abundante feito para todo mundo ganhar ah, se eu me mudasse dessa cidade eu resolveria o meu problema sabe por que você não resolve o seu problema? porque quando você muda você leva você com você este é o problema se você pudesse deixar você lá seria diferente mas como você leva você com você é o que acontece então o que você tem que fazer na realidade não é o que São Tomé dizia São Tomé dizia o seguinte eu tenho que ver para crer o nosso trabalho aqui é exatamente o contrário você tem que crer para ver porque se você tiver que ver para crer você vai estar sempre comendo poeira de alguém as grandes descobertas as grandes invenções do mundo ocorreram exatamente o contrário pessoas que acreditaram e manifestaram então você tem que mudar esse paradigma você tem que fazer uma mudança no seu pensamento você tem que passar a acreditar porque você só vai ver aquilo que você acredita então para você mudar isso e passar a acreditar em coisas que você não acreditava antes você tem que mudar o seu modo de pensar você tem que começar a excluir coisas da sua vida e você tem que começar a incluir novas coisas porque se você não excluir não tem lugar para incluir você imagina o seu guarda-roupa por exemplo você quer comprar roupa nova você já tem um guarda-roupa cheio o único jeito você coloca a roupa nova é você tirar as roupas velhas na verdade você começa a história do sujeito que quer ser mestre e ele vai no mestre Zen e se apresenta como discípulo e ele começa a conversar com o mestre Zen e o mestre pergunta você quer chá e começa a servir chá para ele ele coloca a xícara e o mestre Zen vai enchendo a xícara vai enchendo vai enchendo começa até a transbordar e o discípulo não aguenta se o mestre será que você não vê que está tornando foi exatamente será que você não está vendo que a sua mente já está cheia você já chegou aqui transbordando não existe lugar para o meu conhecimento então o indivíduo às vezes anda com a mente transbordando de conhecimentos inúteis que você deve excluir você tem que mudar as crenças você tem que incorporar coisas novas você tem que concentrar nas suas qualidades e não nos seus pontos fracos você imagina um sujeito com 1,50m querendo jogar basquete não dá né você imagina um sujeito com 2,20m querendo ser jockey não tem jeito o cavalo nem sairia do lugar então para você começar a mudar esse processo para você entrar em contato com essa força dentro de você você tem que começar a descobrir quais são os seus talentos quais são as suas qualidades quais são as 5 principais qualidades que você tem você já escreveu alguma vez? porque é importante não é só você pensar não descobriu-se recentemente que o que os antigos já sabiam que se você escrever codifica de uma forma muito mais forte no seu cérebro então eu recomendo que você faça um exercício de casa faça uma tarefa de escrever as suas 10 qualidades você pode escrever qualidades que você já tem e gostaria de aumentar ou qualidades que você não tem e gostaria de incorporar porque a medida que você faz isso a medida que você entra em contato com essas suas qualidades o que vai acontecer é que você vai conhecer cada vez mais essa força que existe dentro de você e o segredo não é você se comparar com os outros é você se comparar com você mesmo e acompanhar a sua evolução porque se você começa a se comparar com os outros sempre vai ter alguém mais bonito que você sempre vai ter alguém mais forte que você sempre vai ter alguém mais jovem do que você sempre vai ter alguém mais rico do que você então você vai estar sempre frustrado agora se você compara você com você mesmo e acompanha a sua evolução, isso serve de estímulo para você continuar evoluindo. Então, além das suas qualidades, eu gostaria de saber dos seus hábitos, quais que você quer excluir, quais que você quer manter e quais novos hábitos que você quer incluir na sua vida, na sua tarefa diária. E lembre-se, algo para se tornar hábito tem que ser feito, pensado, manuseado pelo menos 21 vezes. Se você passar fio dental nos seus dentes 21 dias seguidos, eu lhe garanto que você vai passar para sempre. Igual você faz com escovar os dentes. Mas se você fizer uma vez ou outra, você vai passar o fio dental uma vez ou outra, como a maioria faz. Então, para criar um hábito, você tem que pôr energia nisso. E depois desse hábito criado, por exemplo, se você criar o hábito, crer para ver, ou seja, eu acredito para manifestar, teste isso na sua vida. Criar alguma coisa e procurar manifestá-la. Tudo no universo físico é criado duas vezes. Primeiro você cria, depois você manifesta. Você entendendo esse processo é fundamental. E lembre-se da história do executivo. Se você está certo, o mundo está certo. Até lá. Olá, tudo bem? Destruindo seus fantasmas. Ou seja, aqueles complexos de inferioridade, aquilo que aconteceu com você no passado, que você vem trazendo com você para o futuro. Analogia que eu vou fazer para você é muito simples. Você imagina um jarro cheio de balas. Tem balas amarelas, balas azuis, balas verdes. Imagine que essas balas representem o seu passado. Imagine que as amarelas representem aquelas balas que você não gostaria dentro do jarro. Ou seja, coisas que ocorreram com você que foram traumáticas. Como é que você elimina isso de dentro do jarro? Olha, você pode ir lá e pegar uma por uma e jogar fora. Chama-se terapia. Funciona? Claro que funciona. Qual o outro jeito? Você começa a colocar outras sob pressão e automaticamente as amarelinhas sairão do jarro. Não é verdade? O que é colocar outras sob pressão? Coloca outras de outras cores. Você coloca outros sonhos, outras realizações e você começa a preencher a sua vida. Novas visões. Para fazer isso, você tem que entender que o contexto onde você vive é muito importante. Se você quer aprender a voar com águias, você não pode viver em terreiro de peru. Já é difícil nadar contra a correnteza. Principalmente com peso no pescoço. Mas às vezes você tem amigos que puxam você para baixo. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque do contrário, você não vai conseguir fazer essa evolução que nós estamos discutindo aqui. Talvez você tenha que se livrar dessa amizade. Talvez você esteja ali prejudicando. Você tem que avaliar, porque a vida é sua. Eu gostaria de apresentar para você agora um modelo psicológico que vai lhe ajudar muito. O modelo é o seguinte. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então vamos estudar isso detalhadamente. Se eu lhe perguntar qual foi o pior dia da sua vida, você vai começar a pensar em coisa triste. Você vai começar a se sentir triste. Daqui um pouquinho você está chorando. Não é verdade? Se eu perguntar para você qual foi o melhor momento que você já viveu até hoje, você vai começar a pensar em coisa alegre. Você vai começar a se sentir alegre. Daqui um pouquinho você está sorrindo. Não é verdade? Então, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Você vai dizer, não, não, não é o meu caso. Eu quando me dou conta, já estou gritando com a minha mulher. Bom, sabe por que você está gritando? Porque o pensamento, o sentimento aconteceu tantas vezes que isso ficou no automático. Então você trabalhando com esse processo, pensamento, sentimento, comportamento, você vai ver que você tem controle da sua vida. Porque a única coisa que você tem que controlar realmente hoje, são os seus pensamentos. Só que você tem 50 mil pensamentos por dia. E os estudos mostram que a maioria, 95% dos pensamentos, são negativos. Ou seja, além disso, sabia mais, 85% dos pensamentos que você tem hoje, você já pensou neles ontem. Ou seja, viram uma constante. Por exemplo, tem gente que carrega sentimento de culpa a vida inteira. Tem uma coisa que fez quando tinha 5 anos de idade. Eu me lembro de um caso de uma moça com 35, que ela carregava um sentimento de culpa quando ela tinha 6 anos. A mãe dela pôs ela tomando conta da irmã que tinha 3 e saiu. E a irmã teve um acidente e ela se sentia culpada. Com 35 anos de idade, ela carregava essa culpa, esse sentimento de culpa. Eu quero que você avalie o seguinte. Quais são os sentimentos de culpa que você está carregando? Aquelas balinhas amarelinhas que tem lá. Ou você pode até carregar ansiedade. Só que culpa é um sentimento do passado. A ansiedade é um sentimento do futuro. Você não se sente culpado por uma coisa que ainda não aconteceu. E você não se sente ansioso por uma coisa que já aconteceu. Então se você aprende a viajar no tempo, como nós falamos no vídeo passado, se você aprende a viajar no tempo, você pode fazer o futuro virar passado e o passado virar futuro. E com isso, alterar essa dinâmica. Outra coisa importante para você diminuir essas amarelinhas, é você perdoar. O perdão, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque só não perdoa quem é burro. Ele diz assim, eu não vou perdoar o meu pai pelo que não me fez. Aí eu pergunto, onde é que está seu pai? Aí ele já morreu. Ele vai ficar muito sem dormir nessa noite, por causa disso. Não, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então essa falta de perdão é burrice. Porque quando você tem falta de perdão, você carrega no seu coração, 24 horas por dia, esse sentimento que vai prejudicar o seu pensamento, que vai prejudicar o seu sentimento, que consequentemente vai prejudicar o seu comportamento. Então eu tenho uma técnica que eu ensino, que é como se você estivesse esculpindo você de novo. Como se você fosse o arquiteto que estivesse recriando você. Nós já trabalhamos com isso em vídeos passados. Mas uma coisa que você pode fazer, você escrever uma carta de amor para você. Então você pode começar uma carta dizendo assim, querido, querida, e é você mesmo. E você começa a descrever como se você estivesse apaixonado por essa pessoa. E nessa paixão você vai descrever as qualidades, os momentos difíceis, as culpas que essa pessoa tem, etc. E nesse processo de você escrever essa carta, é você estar recriando você linguisticamente. Não adianta só você escutar o vídeo. Não adianta só você achar interessante o que eu estou discutindo. Para isso realmente ter um impacto no seu dia a dia, para isso realmente mudar essa dinâmica de pensamento, sentimento e comportamento, faz necessário que você escreva essa carta. E uma vez escrita essa carta, você pode passá-la limpo, você pode colocá-la em um lugar onde você tem acesso a ela diariamente. Ou se você estiver deprimido, quando você estiver triste, o melhor antidepressivo que eu conheço é essa carta. Não te dá dependência, não tem efeito colateral, não dá sonolência, nada disso. E ao mesmo tempo você está reforçando essas qualidades, e reforçando as suas qualidades, você está preenchendo com bolinhas, com balas de outras cores, e com isso você está destruindo os seus fantasmas. Até logo. Olá, tudo bem? Criando o seu futuro. Se você não criar o seu futuro, alguém vai criá-lo para você, talvez de uma forma que você não goste. Então é melhor você criar o seu. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte, é muito difícil prever, principalmente o futuro. O único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá-lo. E como é que você inventa o futuro? Você inventa o futuro aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha de tempo. Você tem na sua estrutura neurofisiológica um jeito de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu lhe perguntar, você escovou os dentes onde? Descovei. Você escovou os dentes hoje? Descovei. Você escovou os dentes amanhã? Você diz não. Amanhã ainda não chegou. Aí eu lhe pergunto, como é que você sabe que ontem era ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou? Você vai dizer, eu sei porque sei. Pois bem, existe um modo dentro do seu cérebro de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. No momento que você aprende como que o seu cérebro codifica tempo, você pode fazer o passado virar futuro e o futuro virar passado. E com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado. E quando você cria memórias, fica mais fácil se manifestar. Então nós somos animais linguísticos, eu já falei isso em vídeos anteriores. Através da linguagem, nós somos capazes de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa a sua infância, não interessa o que aconteceu com você, você pode transcender, começar de novo. Para você transcender, para você começar de novo, você precisa trabalhar num tripé. O primeiro é escolha, o segundo é mobilidade e o terceiro é mudança. O primeiro você tem que saber escolher. Você diz, não, eu sei escolher. Provavelmente você não sabe. Sabe por quê? Você escolhe aquilo que é possível. Você não escolhe aquilo que você realmente quer. Você imagina uma criança, escolhe um presente de aniversário, e pede para o pai, para a mãe, chega no dia do aniversário, ela ganha outro. Essa criança decide o seguinte, eu nunca mais vou escolher o que eu quero. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível, porque eu não vou ficar frustrado. É a mesma coisa com você. Você já escolheu o impossível? Isso é que nós queremos discutir aqui. É a escolha do impossível. Esse custo não é escolher aquilo que você acha que é possível. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo você fazer escolhas. Existem escolhas que são fundamentais. Por exemplo, eu escolho ser a força criadora na minha vida. Isso é uma escolha fundamental. Porque as pessoas, de um modo geral, tudo que acontece de bom com elas, dizem, eu, é meu crédito. Acontece de ruim, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem também. Porque se você tem o crédito pelas coisas boas, você também tem que ter o crédito pelas coisas ruins. Você, quando faz uma escolha, que nós chamamos de escolha primária, você faz também uma série de escolhas secundárias. Se eu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária, eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo, ir para a sala de musculação, fazer ginástica, tomar banho, etc. Então, no momento que você faz uma escolha, você nunca faz uma escolha só. Você faz uma série de escolhas. E se as escolhas, você tem direito de fazer a escolha. Agora, você não tem direito de escolher as consequências. Porque você faz a escolha, e a consequência vem do modo que você não gosta. O seu livre-arbítrio está em fazer a escolha, e não escolher as consequências. Muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa, e no fim você vai ter consequências drásticas. Mas, feita a escolha é a primeira coisa. Depois de feita a escolha, você tem que gerar alguma coisa, ou seja, uma mobilidade. Você tem que ter uma ação, porque tem que acontecer alguma coisa entre a sua escolha e se manifestar. Esta manifestação, então, gera mudança. Você diz, mas e se eu escolher uma coisa aqui? Eu escolho ser sadio, e eu tenho câncer. Como é que fica? Bom, se você escolher ser sadio, não é da boca para fora só, não. Essa escolha tem que estar impregnada no seu cérebro. Você muda a sua ecologia. Se eu for lá na floresta amazônica, e cortar as árvores, eu não preciso convidar animais de floresta para se mudar de lá. Eles vão sair de lá, não é verdade? Eu não preciso convidar animais de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá espontaneamente. Porque eu mudei a ecologia da floresta. Passou a ser deserto. Se o indivíduo diz, eu escolho ser sadio, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, há uma mudança na ecologia. Então, um câncer não fica no organismo sadio. Ele vai embora. Por incrível que pareça. Só que, claro, isso não ocorre da noite para o dia. Porque no processo criativo, nós temos três fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação, e a fase da conclusão. A fase da germinação, eu tenho uma ideia. Eu tive uma ideia. Você já notou quando você tem uma ideia nova? Tem muita energia? O universo sabe que quando você tem uma ideia, você decolar um avião, você precisa de uma energia enorme. Você imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo? Cada 30 minutos eu tinha que parar para abastecer. Então, na germinação, existe uma grande energia despendida. Aí, entra num processo de assimilação. É um processo lento. Se você planta uma semente, não adianta, sei lá, no dia seguinte, se nasceu a plantinha. Não nasceu ainda. Mas se você pegar aquela semente e levar a um microscópio, você vai ver que dentro das sementes estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível a olho nu. Se você quer andar de bicicleta, você anda, monta a primeira vez, cai. Monta a segunda, cai. Monta a terceira, cai. Monta a oitava, cai. Monta a nona, anda. Você não pode pular da primeira para a nona. Mas quando você estava andando a sexta, a sétima, a oitava, a sensação que você tinha, que você não estava aprendendo, na verdade. E, de repente, você andou. Isso chama-se assimilação. O organismo vai incorporando aquilo. E tem gente que germina uma ideia. Quando ele está na fase da assimilação, ele diz, sim, eu tive a ideia errada. Eu vou abrir outro negócio. Ele abre outro negócio. Antes de começar a dar lucro, ele vai mudando para outro, para outro, para outro. E aí, isso aí vai ficar acumulado no cérebro do sujeito. Ele nunca conclui nada. Se você não conclui o que você germinou, você não libera energia para novas germinações. Então, chega uma hora que o seu cérebro satura. Você começa a ter insônia, você perde o entusiasmo pela vida, e etc. Então, como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você diz assim, quer ver? Eu vou tomar café da manhã. Eu estou tomando café da manhã. Eu terminei de tomar café da manhã. Eu vou dirigir para o trabalho. Estou dirigindo para o trabalho. Cheguei para o trabalho. Cheguei ao trabalho. Então, você vai fazendo germinação, assimilação, conclusão. O seu cérebro treina nisso. Quando você diz assim, eu vou abrir uma empresa, o cérebro diz, poxa, ele falou que ia tomar o café da manhã, tomou. Ele falou que ia dirigir para o trabalho, ele dirigiu. Ele falou que vai abrir uma empresa, vai sim, vamos abrir. Parece uma coisa simples, parece uma brincadeira, mas tem um impacto enorme na sua vida. E à medida que você vai fazendo essas escolhas, talvez entre em conflito com outras escolhas que você tenha feito. e Picasso, Pablo Picasso, dizia o seguinte, não existe construção sem destruição. Você quer construir uma casa, você tem que furar o buraco. Na verdade, você tem que estragar o solo. Você tem que derrubar a árvore para fazer a madeira. Você tem que quebrar a pera para fazer a brita. Então, do mesmo modo, se você está querendo construir novas coisas na sua vida, você está criando o seu futuro, provavelmente, você vai ter que destruir algumas das coisas concluídas. Às vezes, você tem que mudar um relacionamento, sair de um relacionamento que não esteja funcionando, e etc, etc. Então, não é só fazer, não é só construir, tem que destruir também. Não existe construção sem destruição. E um modo de você fazer isto, é uma técnica que você vai fazer viajando para o futuro. Você vai pegar, escrever uma carta para o seu melhor amigo ou amiga, datada de agora seis meses, do dia que você está assistindo isso aqui, você coloca seis meses para frente, e a pessoa pode ser até falecida, já não faz diferença, e você vai escrever uma carta contando para essa pessoa o que aconteceu de bom com você nos últimos seis meses. E você escreve com o verbo no passado, como se já tivesse acontecido, só que é para frente. E você guarda essa carta, e você lê essa carta duas vezes por mês. E você vai ver que você estará criando o seu futuro. Você acabou de fazer, quando você escreve essa carta, você acabou de fazer as suas escolhas. Mas cuidado com aquilo que você escrever, porque aquilo que você colocar lá, provavelmente vai acontecer. E nada é de graça no universo. Tudo tem um preço. Até lá. Olá, tudo bem? Descubra suas metas. É muito difícil você explorar um território sem um mapa, não é verdade? Você imaginou ser viajando pelo Brasil sem ter noção do que é norte, sul, leste, oeste. Imagina que você esteja a 40 minutos da sua casa, e eu peço para você ir em casa buscar uma caneta que você esqueceu lá dentro da gaveta do criado. E eu lhe pergunto, quanto tempo você vai levar para ir lá na sua casa, voltar aqui, etc. Você diz, ó, tem 40, 40, 80, uma hora e 20 mais ou menos eu faço isso. Eu falo, tá bom. Então ao invés de você ir, peça essa pessoa para ir. E essa pessoa nunca foi na sua casa, não sabe onde você mora. Mas você dá um endereço direitinho, anota, entrega para a pessoa. Você acha que a pessoa vai à sua casa e volta no mesmo período de tempo? Provavelmente não. Por quê? Porque ela pode errar o bairro, ela pode errar a rua, ela pode errar a casa, ela pode errar o quarto, ela pode errar a gaveta, ela pode errar a caneta. Porque você tem um mapa claro de como ir na sua casa e voltar, porque você vai lá todo dia. A pessoa que nunca foi, ela não tem esse mapa. É óbvio, não é? É uma coisa na vida. Se você tem um mapa daquilo que você quer na vida, você obtém. Se você não tem um mapa claro na sua cabeça, fica difícil, leva mais tempo. Então o que eu digo é o seguinte, primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas e depois transformar as suas metas em realidade. Como é que você transforma um sonho em uma meta? Primeiro você tem que sonhar, né? A maioria já parou de sonhar, já jogou a toalha. Acho que o brasileiro está precisando aprender a sonhar novamente. Então primeiro você tem que sonhar. Aí como é que você transforma um sonho em uma meta? Muito simples. Coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, quando eu tiver tempo, o cérebro fala perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos ler esse livro. Só que algum dia não chega. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. Você não abre nunca. Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos. Porque no momento que você coloca a data, eu não estou garantindo que você vai realizá-los. Mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos mil vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Depois nós vamos mostrar como é que nós transformamos metas em realidade. Mas você tem que ver que tipo de meta também. Você pode ter meta física. você sabe que nós não temos uma alma. Nós somos uma alma e temos um corpo que abriga essa alma durante o período que nós passamos por aqui. Então você tem que ter meta física. Você tem que cuidar do seu corpo. Mente sã no corpo sã. Mas senão não adianta. Porque mente e corpo é uma coisa só. Se você tiver com o corpo doente, a sua mente vai ficar doente. Porque uma coisa, uma coisa ligada, interligada com a outra. Mas tem jeito também que só se preocupa com a parte física. O cara que faz, um indivíduo que faz musculação, ele gasta oito horas por dia numa sala de musculação, anda todo cheio de músculo e quando ele chega a 50 anos de idade ele entra em depressão. Porque todo o ego dele está na musculatura. Você não pode ficar só no físico também. Do mesmo modo que você não pode ficar só no espiritual. Tiago Chardin, o jesuíta teólogo francês, tem uma frase linda. Ele diz o seguinte, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Significa viver num corpo. Significa pagar as contas do fim do mês. Você não pode, nesse nível aqui, viver só uma vida espiritual. Você pode ter a sua parte espiritual, claro que você tem. Mas você não pode só viver a espiritualidade. Se você quiser viver só a espiritualidade, não é nesse plano. Talvez depois da sua morte, depois da sua transcendência, depois da sua mudança de endereço cósmico, você vai fazer isso 24 horas por dia. Tem gente que só tem meta social. Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Tem gente que só tem meta financeira. Infarto aos 40, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional. Só quer ser promovido, promovido. Se identifica totalmente com a profissão. Mais nada. Se tirar, sou mandado embora, suicida. Tem gente que só tem meta familiar. Existe uma síndrome nos Estados Unidos chamada síndrome do empty nest. A síndrome do ninho vazio. É a dona de casa, a mãe de família que se dedica totalmente aos filhos. Os filhos crescem e vão embora, como nós fomos, aí elas entram em profunda depressão. Seus filhos são muito importantes. Tão importantes quanto você. Nem mais, nem menos. Você não pode colocar todos os seus ovos numa mesma cesta. Porque alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Você tem que ter metas mentais. Mas não adianta ser só meta mental. Não adianta você ler enciclopédia britânica de capa a capa e não poder nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar e você não implementar. O que adianta o conhecimento sem implementação? É inútil. Além de você ter todas essas metas, você tem que ter uma coisa mais importante do que metas, que é que costura tudo isto. Chama-se finalidade de vida. Por que você está aqui? Tem gente que está aqui como tubo. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Tubos humanos. Você veio aqui para uma função mais nobre do que essa. Então você tem que estar sempre questionando. E melhor a hora de se questionar é isso antes de dormir. Tudo que acontece com você nos 20 minutos antes de deitar, com o seu cérebro, rumina a noite inteira. Se você assiste muita violência e vai dormir, durante a noite toda a violência rumina no seu cérebro. Se você briga com seu esposo ou sua esposa e vai dormir, você passa a noite brigado. Se você brigar, procure fazer as pazes antes de dormir. Porque do contrário, você vai brigar a noite inteira e vai deteriorar, vai atrapalhar o relacionamento. Então, se você fizer uma pergunta para você mesmo, durante sete dias seguidos, qual é a minha finalidade de vida? E for dormir, for dormir, durante o sono o cérebro vai ficar ruminando essa pergunta. E talvez quando você estiver tomando café da manhã ou dirigindo para o trabalho, virá a resposta. No momento que você descobre a sua finalidade de vida e você alinha as suas metas com a sua finalidade de vida, o universo passa a conspirar a seu favor. Você não tem mais problema financeiro, você aumenta a sua energia, a sua vitalidade. Segunda-feira fica o dia mais gostoso que você está começando as suas atividades. Então procure descobrir qual é a sua finalidade de vida. E você então aí viva a sua vida com essas prioridades. porque você pode dividir tudo o que você tem para fazer em duas categorias. Urgente e importante. Você pode fazer uma coisa que seja urgente e importante, urgente e não importante. Importante e urgente e importante, não urgente. O ideal é você estar trabalhando em coisas importantes e não urgente. Porque aí você pode trabalhar com calma, pensar que você está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros e obter o que você quer na vida. Você está dizendo, mas se eu vou obter o que eu quero, e o outro, como é que fica? Ele não vai obter o que quer? Vai sim. O universo é um lugar abundante, feito para todo mundo ganhar. Aquela teoria que o Malthus tinha, Thomas Malthus, o economista escocese, de que um dia a Terra não ia produzir a quantidade de alimento necessária para a população que continuar crescendo, Malthus não levou em consideração a tecnologia. Desde 1965, não sei se você sabe disso, tem mais alimento do que gente para comer no mundo. Nós temos um surplus. Nós temos um excesso de 20% de alimentação no mundo. As pessoas estão passando fome e não é por causa de falta de alimento. Não tem nada a ver com falta de alimento. Se você quiser acabar com a fome do mundo, aumentando o alimento, você está procurando a sua carteira onde você não perdeu. O que acontece é um problema de distribuição. É diferente. Mas o universo é para todos. O universo é um lugar abundante e você tem direito de criar o seu mapa, de explorar o seu território, de transformar os seus sonhos em metas e transformar as suas metas em realidade. No próximo vídeo, eu vou lhe ensinar como que você transforma metas em realidade. Até lá. Oi, tudo bem? Preparando o caminho. Imagina uma vaca subir no morro. Você pensa que é a vaca que determina onde ela pisa? Não. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. Sabia disso? A única coisa que a vaca faz, ela procura o caminho mais fácil. Tem morro que ela sobe assim, tem morro que ela sobe assim. A mesma coisa ocorre conosco. O nosso comportamento vai depender da nossa estrutura psicológica. Força de vontade não adianta nada. Você pega uma bola de futebol, coloca no fundo de uma piscina e segura lá por quanto tempo. A estrutura da bola foi feita para flutuar. Então, na hora que você soltar, ela vai para a superfície. Não é o modo que a estrutura de uma pedra foi para ficar no fundo. Você não consegue segurá-la na superfície. Você vai cansar, ela vai afundar. Então, o mais importante de tudo é você determinar a sua estrutura psicológica. É você mudar essa estrutura psicológica. Isso é o que chama preparando o caminho. Ou seja, você está preparando a sua estrutura psicológica. Preparando como? Fazendo aquelas escolhas que nós já discutimos. Eu escolho ser sadio. É muito diferente você não ser doente. Sabia disso? A maioria não é doente. Você vai no médico, você não tem diagnóstico de doença nenhuma. Não significa que você seja sadio. Ser sadio significa ter energia para implementar tudo que você tem na cabeça. E poucas pessoas são sadias. A maioria não é doente. É muito diferente ser sadio e não ser doente. Eu escolho ser a força criadora na minha vida. Eu escolho ser sincero para comigo mesmo. Significa que quando eu digo sim é sim. Quando eu digo não é não. Todas as vezes que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Isso, quando você faz essa estrutura, você está se estruturando, se estruturando para longo prazo. para fazer um processo de longa duração. Aí sim se mantém. Porque se você fizer só com a força de vontade, é aquilo que ocorre no 31 de dezembro. Uma semana depois não tem mais nada. Agora, se você mexe na sua estrutura psicológica e implementa isso, isso fica uma coisa constante. E um modo de você fazê-lo é você ter os seus sonhos, você ter as suas metas e você manter os seus olhos nas metas. Sabe qual a diferença entre etapa e obstáculo? Se você está no ponto A e quer ir para o ponto B, existe um espaço para percorrer entre o ponto A e o ponto B. Então, se você tirar os olhos da sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de obstáculo. Se você mantiver os olhos na sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de etapa. A diferença entre etapa e obstáculo é onde você está com os olhos. Então, manter os seus olhos a longo prazo é muito importante. Porque se você só tem metas curtas, o seu chefe briga com você amanhã de manhã e estragou o seu dia. Agora, se você está interessado daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o seu chefe brigar com você amanhã de manhã não vai fazer diferença nenhuma. Porque você está preocupado lá na frente. É muito importante você ter essa visão a longo prazo e manter o seu olho na meta, que com isso, o que era obstáculo, vira etapa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber dividir as suas metas. Porque se eu tiver um salame para você comer, sem cortá-lo, você provavelmente não vai gostar. Mesmo que você goste de salame. Mas, se você for cortando fatia por fatia e conversando e tomando uma cerveja, um refrigerante, você acaba comendo metade do salame sem sentir, não é verdade? O mesmo ocorre. Tem gente que diz assim, poxa, eu vou escrever um livro. É demais. Escreva um capítulo. Ah, demais. Escreva um parágrafo. Escreva uma frase. Aí uma frase, outra frase. Vamos fazer o parágrafo. Vai fazer a página, vai fazer o capítulo, vai fazer o livro. Procure dividir as suas metas. Você quer ser milionário em cinco anos? Onde é que você vai estar daqui a quatro? E daqui a três? E daqui a dois? E daqui a um? E daqui a seis meses? E daqui a trinta dias? E daqui a uma semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a cinco anos? Não é só esperar o tempo passar, não. O bonito é que quando você divide isto, o que você tem que fazer amanhã de manhã, diferente do que você teria que fazer se não tivesse essa meta, não vai ser quase nada. Porque a meta vai sendo diluída. Então um dos grandes segredos que existe em pessoas atingirem as metas é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços, em pequenas fatias. E você vai executando uma após outra e o cérebro vai sendo treinado com isto e sucesso atrai sucesso. Você sabe que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da cozinha, da sua pia, na cozinha sai água. Para onde vai a água? Para o esgoto. E o esgoto? Vai para o rio. E o rio? Vai para o mar. A água vai para a água, na verdade. Para onde vai o ódio? Para quem tem ódio. E amor? Para quem tem amor. E dinheiro? Vai para o pobre? Não, para quem tem dinheiro. E sucesso? Vai para onde? Para quem tem sucesso. Então esses pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida. Semelhante atrai semelhante. Então à medida que você vai fazendo isso, você vai preparando essa caminhada. Mas tudo começa com essa estrutura psicológica. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca. É a estrutura do terreno. A única coisa que a vaca faz é procurar o caminho mais fácil. Nós também vivemos a nossa vida procurando o caminho mais fácil. O caminho mais fácil depende da nossa estrutura psicológica. E a nossa estrutura psicológica é codificada linguisticamente. Lembre-se que eu já falei que nós somos animais linguísticos. Então ela é codificada linguisticamente. Então o melhor jeito de você se preparar para mudanças é você recodificar essa sua estrutura psicológica e fazer natural aquilo. Se você tem uma estrutura psicológica de levantar às 5 da manhã, você pedir para você ficar na cama até o meio-dia, um martírio. Não é verdade? Se você tem uma estrutura psicológica de levantar ao meio-dia, se eu pedir para você levantar às 5 da manhã, vai ser um martírio. Para os dois. Porque o que determina o caminho mais fácil é a estrutura. Se a minha estrutura psicológica é de levantar às 6 da manhã, se eu ficar até às 8 na cama, eu vou ficar chateado. Agora, se eu tenho estrutura psicológica de levantar às 6, levantar às 6, não vai ser problema nenhum. Não será sacrifício. Porque eu estou procurando o meu caminho mais fácil. Então o que eu quero que você determine para você é o seguinte. Qual é o seu caminho mais fácil? Eu quero que você determine para você quais são as suas metas a longo prazo. Em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de amizade, em termos de família. Daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Porque você tem que saber quais são essas metas. Você manter o olho lá para os seus obstáculos deixarem de serem obstáculos e se tornarem etapas. E lembre-se de dividir para somar. Ou seja, você quebra as suas metas em pequenos pedacinhos e com isso fica mais fácil a digestão. Com isso fica mais fácil você atingir uma por uma dessas metas. E no próximo segmento nós vamos discutir como que nós transformamos essas metas em realidade. Até lá. Olá, tudo bem? Pois é, nós vamos agora aprender realizando suas metas. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma as suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então mande seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher a profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isso, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então primeiro tem que ser sua. Você está fazendo o que você gosta? Se você não tivesse, muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua. Porque se você errar, você não vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu. Em três anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em oito meses eu dei a minha primeira apresentação em Washington DC para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo, ele riu. Eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes que você vale a pena se obrigar por elas. Porque meta pequena não estimula. Se você mirar na lua e arrasta, vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu estou perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer. Colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Você é igualzinho ao seu pai, todo mundo sabe disso, menos você. Porque quando você diz eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza. Você sabe que tudo é criado duas vezes. Primeiro você cria aqui e depois você se manifesta. Manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada, tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui. Eu falo mais ou menos. Você vai colocar o quê? Agora se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Ah, eu quero mais. Vou te dar mais um dólar, tá bom? Não adianta, não é só. Você tem que ser específico. Você quer quanto? Eu quero 50 mil dólares na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obter. Mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. E todas as vezes que você quiser chegar a algum lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Às vezes eu estava dando um curso nos Estados Unidos, o sujeito falou assim, eu quero 50 mil dólares na minha conta até o final do ano. Falei, quanto você tem? Ele falou, não sei. Duas semanas depois ele me liga. Você não vai acreditar. Eu sou o meio que eu tinha no banco, eu tenho 55 mil dólares. Ou seja, ele estava pedindo o que ele já tinha. Aliás, ele não é o único na jogada. Tem gente que diz assim, Deus, meu Deus, eu quero talento. O que você acha que é talento comigo? Você acha que o pianista, ele sentou no piano e tocou? Ele praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá. É verdade? Você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente, desapareceu da noite para o dia? Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Então, essa história de talento tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. A sua meta tem que ser específica. Ela tem que ser datada. Você tem que saber de onde você está saindo. Qualquer lugar que você quiser. Você liga para mim e diz assim, como é que eu chego aí? Eu pergunto de onde você está. Onde você está? Ah, não sei. Então eu não posso lhe ajudar. Você precisa ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Quais são as suas qualidades? Põe uma meta que seja significativa. Ela tem que ter uma importância para você e para os outros. Não é uma coisa que só você vai se beneficiar. Se você só você se beneficiar, ela não é ecológica. Às vezes ela não é ecológica nem para você. Ecológica, a meta sendo ecológica é importante. Eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo, eu ao mesmo tempo passar cinco dias da semana com os meus filhos, com a minha família. Se eu quiser fazer a mesma coisa, simultaneamente, divulgar o meu trabalho e passar cinco dias com a minha família por semana, uma dessas duas não é ecológica, porque uma vai brigar com a outra. Porque eu estou querendo criar duas metas praticamente antagônicas. Eu não posso viajar pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e ao mesmo tempo ficar cinco dias com a minha família por semana. Então você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra. A sua meta tem que ser relembrada com frequência. Não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte. Você tem que estar constantemente olhando o que eu quero. O que eu às vezes muda. Às vezes você perde o interesse. Às vezes uma meta que você tinha, você fala, não quero mais. Eu tinha vontade de ter essa meta. Hoje eu não quero mais. Às vezes você trabalha, trabalha, trabalha. Anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais. E quando termina, e aí? E agora? Eu não quero isso mais. Você podia ter decidido isso muito tempo atrás. Porque os seus valores mudam. Os seus interesses mudam. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era capaz de viajar 10, 20, 30 horas para pular carnaval. Hoje eu quero distância de carnaval. Ou seja, os meus interesses mudaram. Os seus também. Avalie aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que você realmente às vezes não quer mais. Você tem também que fazer aquela divisão. Todas essas metas com essas características e divididas, aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida. E você tem que fazer a meta, não é o que você quer em um ano, dois, cinco, dez, não. É o contrário. É o que você quer em dez anos, o que você quer em cinco, é de lá para cá. Ou seja, do futuro para o presente. Onde que eu quero estar daqui dez anos? Para eu estar lá daqui dez anos, onde que eu tenho que estar daqui cinco? Para eu estar lá daqui cinco, onde que eu tenho que estar daqui um? Para eu estar lá daqui um, onde que eu tenho que estar e assim por diante? Aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã, mas olhando lá na frente, nos dez anos. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme. Você primeiro olhar lá nos dez anos e trazer de lá para cá, do que daqui para lá. Então com essas características que eu acabei de lhe apresentar, eu acho que você deve escutar, assistir esse vídeo várias vezes em seguida, para saber as características da meta ser grande, ser sua, ser positiva, ser objetiva, ser datada, ser específica, ser significativa, ser ecológica, ser relembrada e ser comensurável. Tem que ser medido. O que você quer? Eu quero mais felicidade. O que você quer? Vinte por cento mais feliz esse ano do que ano passado? Você não pode medir felicidade. Felicidade não é meta. Felicidade é estar de espírito. Fica feliz agora. O que está te segurando? Meta é uma coisa que você tem que estar num ponto e tem que chegar no outro. Existem etapas. Felicidade você não precisa de etapas. Você pode ficar feliz agora. Então meta é coisa comensurável. Você pode medir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanto no banco. E isso tudo tem que ser relembrado com frequência. No momento que você começa a trabalhar com tudo isso, e eu tenho um, eu criei um mnemônico chamado Pode-se Crer, que ajuda você a relembrar todos esses tópicos que nós só acabamos de discutir, quando você começa a trabalhar com isso e que na hora que você escreve a sua meta, você leva em consideração todos esses pontos, o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar numa velocidade enorme. Se aqui é um carro, tá bom, que marca, que cor, como que é o painel, como que é o estufamento, etc. No momento você começa com mais detalhes no processo cibernético e se manifesta de uma forma diferente. Certo? Converso com você no próximo vídeo. Até lá. Oi, tudo bem? Aqui vamos nós. Paradigma, eis a questão. O que conta não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você. Posso ter dois indivíduos que vieram da mesma família. Um acha que a infância foi uma maravilha, o outro acha que foi um inferno. Na verdade, o que conta não é a sua experiência, é como você reage à experiência que você tem. E essa percepção é a sua atitude. Sua atitude determina isso. Então nós temos uma atitude do indivíduo que é otimista, e uma atitude do indivíduo que é pessimista. Eu sempre digo o seguinte, otimismo sozinho não resolve, pessimismo atrapalha. E o modo de você mudar essa atitude, que vai determinar a sua altitude na vida, depende muito do modo como você percebe o mundo. Depende muito do que nós chamamos de paradigmas. Ou seja, a percepção que você tem do mundo. Vou dar um exemplo. Se o indivíduo do sexo masculino veste uma saia ou um vestido de mulher, é um absurdo. Se o indivíduo do sexo feminino veste uma calça jeans de homem, não tem problema nenhum. Por quê? É o paradigma vigente na nossa sociedade que mulher pode usar roupa de homem, mas homem não pode usar roupa de mulher. Não é verdade? Isso é um paradigma. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas é um modo que uma coisa é percebida. O paradigma está para nós igual a água está para o peixe. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que existe água. Porque só vai saber que existe água quando ele souber o que não é água. Porque o nosso servo conhece por comparação, conhece por analogia. Então se ele não sabe o que não é água, ele não sabe que ele vive na água. Se você não está vivendo num paradigma diferente, você não sabe que você vive num paradigma. E aquele paradigma determina o que é possível e o que é impossível na sua vida. E o paradigma, de um modo geral, está ligado com o paradoxo. Quando você se depara com um paradoxo, é hora de mudar o paradigma. Niels Bohr, que é um físico dinamarquês que ganhou o prêmio Nobel por causa da estrutura do átomo, ele tem uma frase que diz o seguinte, que bom que nós encontramos um paradoxo. É sinal que nós estamos prestes a descobrir um novo paradigma. Quando a situação se torna paradoxal, o único jeito que você tem é criar novos paradigmas. E os paradigmas vão se tornando obsoletos. Essa que é a realidade. Então na época das carruagens, ganhava dinheiro quem fabricava a carruagem, quem fabricava a roda de carruagem. Depois que o Henry Ford introduziu o modelo T, todo mundo passou a andar de carro, não adianta você fabricar a roda de carruagem mais. Hoje você tem que fabricar pneu. É verdade? Porque houve uma mudança no paradigma. E isso aí vai determinar o modo como você vive. Vou dar um exemplo muito simples. Houve uma época que o mundo era chato. Até que Nicolau Copérnico, matematicamente, provou que o mundo era redondo. E Cristóvão Colombo comprovou. Quando o mundo era chato, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo no mundo chato. Quando o paradigma é do mundo redondo, agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Ou seja, quando há uma mudança de paradigma, há uma multiplicação de possibilidades. Ou seja, aquilo que era impossível na sua vida, com a mudança de paradigma, passa a ser possível. Mas só que a nossa tendência é continuar com os paradigmas antigos. A Suíça dominou o mundo de relógios durante muito tempo. Quando o relógio eletrônico, que provavelmente você está usando aí no seu pulso, foi inventado, houve um grande problema na Suíça. Porque quem inventou o relógio eletrônico, não foram os japoneses, nem tampouco os americanos, foram os suíços. Mas quando o Suíça apresentou aquele relógio, que não tinha corda, que não tinha mola mestre, que não tinha rubi, eles disseram, isso não é relógio. Guarde isso. Os japoneses, a Seiko, e os americanos, a Texas Instrumento, lançaram e tomaram conta do mercado. Os suíços, que nominavam o mundo de relógios, tinham 90% do lucro de relógios no mundo, chegaram a 15. Eles tinham 65 mil funcionários, chegaram a 15 mil, tiveram que mandar 50 mil relógioelos embora. Ficaram desempregados. Porque houve uma mudança paradigma. Na sua vida, se você examinar, você vai ver que muitos paradigmas estão mudando. E se você não acompanhar com essa mudança, você vai ficando para trás. E o paradigma determina a sua atitude. Porque você nunca vai saber se é sorte ou se é azar, dependendo do que vem depois. Eu tenho uma história que eu conto no meu livro Sucesso não Acorre por Acaso, que é a história de um menino que está sentado na calçada em uma pequena vila da China e passa uma cavalaria e tem um poltrinho, um cavalinho que nasceu 5 ou 5, 6 dias antes e o poltrinho não está conseguindo acompanhar o ritmo da cavalaria. E o dono da cavalaria vê aquele menino sentado e pergunta para ele você quer esse cavalinho para você? Ele quer. Ele ganha um cavalinho e leva para o quintal. Aí o vizinho do pai do menino vem para conversar com o pai do menino e diz poxa, seu filho é de sorte. Ele diz, por quê? Ele está sentado na calçada ganhando um cavalinho? Ele diz, pode ser sorte ou azar. O tempo dirá. O cavalinho cresce, o menino cresce. Pegado um ao outro. Um dia o cavalo foge, vai embora, o rapazinho entra em depressão. Vem o vizinho. Pô, seu filho é de azar, hein? Azar ou sorte, o tempo dirá, responde o pai do menino. Seis meses depois, o cavalo volta seguindo de cavalos selvagens. O cavalo selvagem não tem dono. Fechar a porteira do curral é deles. Vem o vizinho. Seu filho é de sorte. Sorte ou azar, o tempo dirá. O rapaz vai montar num cavalo, o cavalo pula com ele, quebra a perna. Vem o vizinho. Seu filho é de azar. Azar ou sorte, o tempo dirá. O reinado onde ele vivia declara guerra ao reinado vizinho. Todos os indivíduos da idade dele vão pra guerra, com exceção dele que tá com a perna quebrada. Vem o vizinho. Seu filho é de sorte. Sorte ou azar, o tempo dirá. Se eu chego num cassino, você tá jogando, você tá ganhando um milhão de dólares, eu disse pra mim assim, ganhei um milhão de dólares, eu pergunto, você já parou de jogar? Você diz não. Ele disse, você não ganhou ou perdeu até que você tirou as fichas da mesa. E aqui na nossa vida, nós tiramos as fichas da mesa quando nós morremos, quando nós transcendemos, quando nós mudamos o nosso endereço cósmico. Essa é que é a verdade. Só aí que nós tiramos a ficha da mesa. Porque às vezes uma coisa que parece azar é sorte, parece sorte é azar. O tempo dirá. Então por isso que essa atitude positiva de você estar sempre vendo os dois lados da coisa é muito importante. Nós vamos discutir em segmentos futuros desse vídeo a importância dos problemas. E continua a aplicabilidade desse processo de atitude. Então o que hoje é impossível na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. E todas as vezes que você mudar o paradigma, você não quer mudar porque mudando você está declarando que você está obsoleto. Você está começando de novo. E todas as vezes que você começa de novo você vem voltar a estacar zero. Os suíços, quando finalmente se deram conta que tinham que entrar no mercado do relógio eletrônico, eles tiveram que aprender a eletrônica com os japoneses e americanos. Todo aquele know-how que eles tinham de implantar mola mestre, rubi e etc. não serviu de nada. Eles tiveram que começar de novo. Então você tem que estar preparado para na hora que você fizer essa mudança, você tem que estar aprendendo novamente. Porque a única vantagem competitiva que nós temos hoje é a habilidade de aprender mais rápido. Porque os paradigmas se mudam com a velocidade tão grande que o conhecimento que nós temos vai ficando rapidamente obsoleto. Mas existe um ditado do Mark Twain que diz o seguinte, esse único instrumento que você tem é o martelo, todo o problema você pensa que é prego. A nossa tendência é dizer, não, não, peraí, eu sei como fazer isso, eu já fiz isso no passado, o meu pai fez assim, seu pai fez assim, não quer dizer nada, aquilo pode ter servido na época de seu pai, mas não necessariamente serve nos dias de hoje. Voltamos a conversar. Oi, tudo bem? Aprendendo com os problemas. Sabe se eu tirar os problemas da sua vida eu acabo com a sua vida? Se eu tirar os problemas do seu emprego, você perde o emprego. Se eu tirar os problemas da sua família, eu acabo com a sua família. A vida é um problema atrás do outro. O único pessoal que não tem problema é o pessoal que mora no cemitério. Assim mesmo, eu tenho minhas dúvidas. O segredo não é você acabar com os problemas. O segredo é como você lidar com os problemas. Porque os problemas nos dão experiência. E isso é que é importante na vida. Depois que você morrer, depois que você transcender, depois que você mudar o seu endereço cósmico, quando você chegar lá do outro lado, eles vão lhe fazer duas perguntas. Primeira pergunta, o que você aprendeu lá? Segunda pergunta, como que a sua passagem por lá melhorou o planeta Terra? Para você responder a primeira pergunta, o que você aprendeu lá? Quando dá tudo certo, você não aprende nada, não é verdade? Quando alguma coisa sai de errado, aí você aprende com o erro. Então, os problemas são exatamente isso. As oportunidades de você aprender. Então, quando, por exemplo, o filhinho de papai, o pai não deixa o filho ter problema nenhum, o que acontece? Ele não fica preparado para a vida. O pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Você já escutou isso? Deixa eu lhe contar o problema que ocorreu comigo quando eu tinha 12 anos de idade e que foi uma situação crucial de mudança na minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, o cachorro da minha vizinha sumiu e ela achou que eu tivesse roubado o cachorro. Então, ela chegou para mim e disse, o que é de meu cachorro? Roubou, não roubou, roubou, não roubou. Ela foi no posto policial, deu parte. Então, veio uma intimação para que eu comparecesse lá. E o meu pai disse, chegou isso aqui para você. Eu falei, o pai, você vai comigo? Não, não, esse é o problema seu. Ele falou, tem 12 anos de idade. Não interessa, é o problema seu. Eu arrumei um tio, ele foi comigo, nós chegamos lá, comecei a discutir com o cabo ignorante lá e acabei voltando para casa com uma multa, tinha que comprar um cachorro para a vizinha. Aí eu mostrei para o meu pai e disse, você vai comprar. O dinheiro vai sair do seu bolso. Eu tinha ganho o meu primeiro dinheiro dando aula particular de matemática. Eu sempre gostei de matemática, eu dava aula particular. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu usei para pagar um cachorro que eu nem sabia que existia. Por muitos anos, eu ressenti o meu pai. Primeiro, por não ter ido ao posto policial comigo. E segundo, por não ter pago a multa. Mal sabia eu que aquilo ali era um modo do universo de me ensinar. Porque graças ao cachorro da vizinha, que sumiu, que eu juro que não tinha nada a ver comigo, graças a isto, eu desencadeei um processo onde eu me tornei mais responsável, eu me tornei mais independente. Com 19 anos de idade, eu era praticamente financeiramente independente. Então isso alavancou a minha vida. Deixa eu mostrar uma outra experiência interessante. Do Japão, por exemplo. O Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje o Japão é a segunda potência do mundo. Quer dizer, um problema que foi a destruição com a bomba atômica foi um incentivo para a reconstrução do Japão. Alemanha, hoje a terceira potência do mundo em 1945, também foi destruída. Então eu quero que você entenda que o problema é um modo de você evoluir. E os problemas que você tem são problemas linguísticos, são problemas de linguagem. Nós temos todo o problema quando aparece, ele traz consigo a semente da solução. Você diz, o meu problema não é de linguagem, eu tenho um nariz grande. Mas tem índio que cresce o nariz, estica o nariz para ficar bonito. É um problema de linguagem. Essa é a solução. É você entender que é um problema de linguagem que tem solução. A Prigodini foi um cientista que nasceu na Rússia e se criou na Bélgica e hoje ele faz seis meses na Bélgica, seis meses no Texas, nos Estados Unidos. Ele ganhou o prêmio Nobel de Físico-Química. Ele tem uma teoria, a teoria das estruturas dissipativas onde ele divide os sistemas no mundo, sistema fechado e sistema aberto. O sistema fechado tem entropia com o universo. E o sistema aberto tem sintropia com o universo. E ele usa o verbo e diz que quando o sistema aberto como é o cérebro, como é a linguagem, quando é perturbado e das duas uma ou ele desintegra ou ele vai para uma escala hierárquica superior. Exemplo, você pega o menino de 14 anos de idade numa cidadezinha do interior traz para uma grande metrópole nos primeiros seis meses das duas uma. Ou ele vira um paciente psiquiátrico por causa do estresse ou ele se adapta à nova cidade, à nova metrópole e não quer mais voltar para a cidadezinha do interior. Provavelmente isso até aconteceu com você. Se vir de uma cidade menor, estudou em uma cidade maior, não quis voltar. Mas para isso acontecer, você teve que passar por aquele momento de transição, por aquele momento de estresse, de adaptação na nova cidade. É para isso que o problema serve, para perturbar o seu cérebro e permitir que você cresça, que você evolua, que uma uva uma vez madura nunca volta a ser verde. Você não volta ao que era. só que as pessoas de um modo geral desencaram os problemas do seguinte modo. Tem que ter ganhador e tem que ter perdedor. Então a metáfora que eu quero apresentar para você nesse momento é a metáfora seguinte. Você pode ser carpa, você pode ser golfinho, você pode ser tubarão. Quando você é carpa no mundo, é um indivíduo que acha que ele é vítima dos problemas. Ele é vítima da sociedade, o universo é escasso, não tem para ele, ou ele não joga, ou quando ele joga para perder, no máximo atrapalhar alguém ganhar. O tubarão já tem uma mentalidade diferente, apesar do princípio ser o mesmo, o princípio de escassez. Mas o tubarão pensa o seguinte, o universo é um lugar escasso. Só como não tem para todo mundo, eu vou defender o meu. Então ele faz o contrário, ele ganha, só que ele gera, o sistema ganha, perde. E a terceira, o terceiro componente da metáfora é o golfinho, que é um indivíduo que para eu ganhar, você não precisa perder, eu não sei que você insista. Então eu posso resolver os meus problemas sem criar um problema para você. O golfinho, não sei se você sabe, tem o cérebro mais sofisticado do planeta. O cérebro do golfinho é mais sofisticado que o cérebro humano. Ele é capaz de manter cinco diálogos simultaneamente com os outros golfinhos, assuntos diferentes, na linguagem deles. E um golfinho, quando está estressado, ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. Ao invés dele ter infarto, ao invés dele ter pressão alta, ao invés dele ter reumatismo, ele cria. Ele usa a energia do problema para criar. Se você ensina um truque para o golfinho, ele faz o truque, você dá o peixe, ele faz o truque, você dá o peixe, ele faz o truque, você dá o peixe, aí ele faz, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele vai para o fundo da piscina, no lugar onde ele está, e ele cria um truque novo que impulsiona você a dar o peixe para ele. ele usa aquela energia do estresse para criar. é isso que nós precisamos aprender na nossa sociedade, porque os problemas não vão diminuir, cada vez vai ficando mais complexo você viver. A complexidade, a ambiguidade mudaram para a vizinhança e decidiram ficar. Então o que você tem que fazer não é se livrar dos problemas, é você saber utilizar os seus problemas de um modo diferente para que você utilizando essa energia você cresça e com isso a população de um modo geral cresça. Certo? Voltamos a conversar. Olá, tudo bem? Para quem que você trabalha? Você está sempre trabalhando para você, sabia disso? Mesmo que você seja salariado, se você melhora, quem melhora é você. Napoleon Hill fez aquela pesquisa onde ele entrevistou 16 mil pessoas. Dos 16 mil, mil eram milionários. Dos mil milionários ele selecionou 500 que além de terem dinheiro tinham saúde, boa vida familiar, etc, etc, etc. E muitos daqueles indivíduos eles começaram pobres e terminaram ricos. Todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando eles trabalhavam para alguém, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque se você tem a atitude seguinte, eu não vou me empenhar nisso não porque isso não é meu. O dia que eu tiver o meu negócio, aí é diferente. Aí o dia que você tiver o seu negócio, sabe o que acontece? No momento que você for fazer, você não tem know-how para fazer. Aí acontece o que acontece no Brasil. Mais de 50% das empresas abertas fecham nos primeiros 12 meses porque o dono da empresa não tem know-how. Porque ele não se empenhou em trabalhar para o outro e o dia que ele abriu o dele, ele não tem know-how de como ser dono de empresa. Então o que você tem que fazer se você é assalariado é trabalhar como se a empresa fosse sua. E tem que trabalhar mesmo, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Mas por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Eles entrevistaram um milionário que ficou milionário aos 65 anos de idade em Brooklyn, New York. E eles perguntaram para o indivíduo por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe quem respondeu? Eu estava muito ocupado trabalhando, não tinha tempo de ganhar dinheiro. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes você focaliza tanto no que você está fazendo que você esquece de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Porque para você ser bem sucedido profissionalmente, você tem que fazer as coisas acontecerem. não significa necessariamente que você tenha de fazê-las. Aí é que vem a palavra delegação, que pouca gente entende. Delegar significa que eu vou entregar para alguém que faça pior do que eu. De antemão eu já sei disso, mas eu vou entregar de qualquer jeito porque eu delegando para outra pessoa que faz pior do que eu faço, eu vou primeiro liberar o meu tempo para fazer coisa mais importante e segundo eu vou estar ajudando a outra pessoa. Você imaginou o cirurgião para operar tivesse que ser um ótimo cirurgião? E como que ele vai se tornar ótimo? Ele tem que aprender. Alguém teve que delegar para ele para ele chegar lá. Então a pessoa que não sabe delegar ela está presa porque você só tem 24 horas por dia você tem um limite de tempo. O indivíduo que aprende a delegar ele então alavanca. Ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A outra coisa importante para você entender em aspecto de sucesso profissional é você entender a diferença entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. eficiência significa fazer bem feito eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer muito bem feito mas não precisa ser feito que diferença é que faz? Nos Estados Unidos aconteceu um acidente com três ou quatro crianças onde elas ficaram presas dentro de geladeiras geladeiras velhas que iam para o basement para o porão da casa criança entrava a senhora da liga batia você lembra que antigamente você deve ter visitado a casa da sua avó a geladeira tinha uma maçaneta e aquela tranca trancava então de dentro não conseguia abrir então as crianças morreram asfixiadas foi uma confusão enorme nos Estados Unidos então eles decidiram montar geladeiras que abriam de dentro para fora também e resolveu treinar as crianças no jardim da infância para abrir geladeira de dentro para fora. Na hora que está tudo pronto para começar veio um sujeito para, para, para não precisa nada disso é só colocar um imã na porta da geladeira quando você bater ela fecha porque se alguém ficar preso é só puxar o pé e abra aí o sujeito mas está tudo preparado para ensinar para as crianças mas não precisa ensinar o que? e se na sua geladeira na sua casa hoje tem isso tem um imã que segura e se você quer abrir é só você puxar não tem problema nenhum então olha que interessante o que é isso? é fazer o que precisa ser feito todas as vezes que você for na sua empresa ou na sua vida de um modo geral gastar tempo ou dinheiro com qualquer coisa a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte isso precisa ser feito ou não? se a resposta é não não perca tempo fazendo porque o que acontece muitas vezes é a nossa famosa burocracia diz que a única coisa que nos livra da burocracia é a sua própria ineficiência você vê a burocracia a quantidade de energia que nós gastamos fazendo coisa que não precisa ser feita esse é que é o grande problema se eu utilizar a energia por nada isso é eficiente é eficaz? não não está gerando efeito positivo a outra coisa importante que você tem que entender no aspecto de trabalho é o aspecto de liderança é o aspecto de você ser capaz de motivar as outras pessoas de você ser um líder ser líder você não nasce líder você não vai num berçalho e diz assim aquele ali vai ser um bom líder aquele não vai liderança é programação você pode incorporar isso na sua vida em qualquer fase existem certos componentes certos ingredientes que fazem um líder um líder um deles é a visão o líder é o visionário ou seja ele consegue ver antes da coisa existir o líder é um vendedor de sonho ele está vendendo uma coisa que não existe ainda quando o Kennedy em 1961 falou que queria o homem pisando na lua antes da década no final da década de 60 e dia 20 de julho de 1969 Neil Armstrong fez isto quando ele falou em 61 não haveria nenhuma possibilidade técnica daquilo acontecer mas ele criou uma visão isso é muito importante a outra coisa importante é você estar comprometido com o seu trabalho com a sua visão a visão nunca pode ser dinheiro não tem nada errado com o dinheiro mas o dinheiro vem como consequência do seu trabalho da sua visão daquilo que você quer manifestar pelo prazer de manifestar a outra coisa importante é você saber se comunicar você saber conversar metaforicamente a metáfora é a linguagem dos deuses é importante se trabalhar com integridade nem tudo que é lucrativo é íntegro mas tudo que é íntegro é lucrativo a longo prazo essa frase é de Bachminster Fuller que foi provavelmente um dos indivíduos mais inteligentes que viveu nesse século então você tem que ter integridade nós não temos nenhum camelô aqui você quer fazer o negócio de novo e de novo e de novo e de novo você tem que usar mais a sua intuição no seu trabalho a quantidade de informação dobra a cada 4 anos a partir do ano 2000 dobra a cada 20 meses você não vai conseguir coletar todos os seus dados para fazer uma decisão intuição significa fazer decisões corretas com dados incompletos cada vez mais você vai ter que ser capaz de utilizar ter que utilizar essa intuição que isso é uma característica do hemisfério direito e você tem que também entender de realidade você não adianta você dar uma de avestruz e enfiar a cabeça na areia você tem que entender onde você está operando qual é o mercado o que isso pode lhe dar de lucro você tem o seu pior competidor ainda não apareceu vai surgir do nada porque a mudança é muito grande a competição aumenta cada vez mais então você não só tem que trabalhar mas você tem que dar um passo para trás e ver isso de uma forma diferente de uma forma panorâmica conseguir antecipar o futuro trabalhar com excelência trabalhar com inovação está em constante inovação inovação o tempo todo mudando porque muda o mercado muda o mercado é dinâmico ele está sempre em mudança sempre em mutação do mesmo modo que o mercado está em constante mutação a sua abordagem tem que estar em constante mutação porque senão vai acontecer o que acontece com a maioria das empresas você pega as 500 maiores empresas mundiais em 95 você pega as 500 maiores empresas mundiais em 60 1960 dois terços daquelas que eram grandes em 60 não existem mais o que aconteceu? elas acreditaram que tinham bastante sucesso que eram grandes o paradigma mudou o mercado mudou elas não conseguiram fazer nada não é verdade? volto a conversar com você no próximo segmento Olá, tudo bem? harmonizando sua vida sua vida pessoal e sua vida profissional você dorme provavelmente 8 horas por dia não é verdade? um pouquinho mais um pouquinho menos o dia tem 24 horas você dorme 8 sobram 16 você trabalha mais ou menos em torno de 8 horas por dia talvez um pouquinho mais talvez um pouquinho menos ora, se você está dormindo 8 só sobraram 16 porque dormindo não conta, né? sobraram 16 dessas 16 metade você passa trabalhando se você não obtiver satisfação no seu trabalho e os pésames você passa 50% da sua vida desarmonizado estressado só que eu quero que você entenda que estresse em si não faz mal para ninguém sabe o que faz mal? é de estresse se eu lhe der uma vara de pescar e você for para uma fazenda daqui dois meses você vai me devolver a vara e eu lhe dizer não quero não eu quero aquele estresse que eu tinha antes nós estamos acostumados com o estresse o pessoal reclama muito mas também não consegue ficar sem estresse não tem nada errado com o estresse nós vivemos convivemos com o estresse estresse faz parte da vida moderna o segredo não é você se livrar do estresse para você harmonizar a sua vida o segredo é você fazer igual o golfinho o que eu ensinei o golfinho faz ele pega o estresse e ao invés dele ter breakdowns ele tem breakthroughs e ao invés dele ter pressão alta reumatismo envelhecimento precoce ele usa esse estresse para criar mas se esse estresse passar um pouco demais e você não souber controlá-lo é igual aquela pedrinha que você coloca no sapato coloca uma pedrinha bem pequenininha de areia no seu sapato dentro do seu sapato e vai andar durante o dia no final do dia você me conta o que aconteceu é apenas uma pedrinha é uma coisinha à toa mas faz uma diferença enorme às vezes um pequeno de estresse que você carrega cronicamente pode fazer uma tremenda diferença na sua vida então o que eu quero que você aprende a harmonizar a sua vida você tem que aprender a relaxar o relaxamento é fundamental porque o seu hemisfério direito ele só trabalha quando você está relaxado se você tiver com a musculatura contraída o hemisfério direito não entra em atividade e você sabe o hemisfério direito é a fonte da criatividade as grandes descobertas no mundo ocorreram graças ao hemisfério direito o Albert Einstein deitado na rede imaginando que ele viajava no raio de luz o arquimédio deitado na banheira saiu correndo nu na rua gritando eureka eureka então o relaxamento é fundamental para você descobrir novas coisas e você não precisa ter muitas grandes ideias na vida não às vezes você tem uma ideia boa é o bastante para o resto da vida é verdade outra coisa importante respiração você sabia que se faltar oxigênio ao cérebro imediatamente o cérebro desmaia é importantíssimo o cérebro representa 2% do peso do seu corpo e consome 20% do oxigênio que você respira você vê como é que ele usa o oxigênio se faltar o oxigênio ao cérebro imediatamente o cérebro desliga por quê? que aí você desmaia você vai da vertical para a horizontal facilita o fluxo facilita a chegada de oxigênio é um mecanismo de defesa que o corpo tem agora essa respiração pode ser feita do seguinte modo você pode inspirar contando em 4 segurar contando em 4 e expirar contando em 4 então é 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 e você faz isso 4 vezes o que você está fazendo? quando você inspira você está trazendo oxigênio quando você segura você está criando o que se chama hipóxia uma faltazinha de oxigênio que libera uma substância chamada adenosina que dilata os vasos e quando você solta e respira de novo o oxigênio vai em área que não ia antes então você está ampliando a sua capacidade mental isso leva o que? 4 segundos? 1 minuto no máximo? 4 segundos cada vez então em menos de 1, 2 minutos você faz uma reoxigenação cerebral outra coisa importante na sua harmonização é a sua habilidade de visualizar nós já falamos aqui antes que se você visualizar em colorido tem um impacto muito grande pessoas deprimidas pensam em preto e branco pessoas apaixonadas pela vida pensam em colorido daí que está o fundamento científico por exemplo da cromoterapia a outra importância importante fator na harmonização da sua vida é o gerenciamento do seu tempo se você não consegue gerenciar o seu tempo você não consegue gerenciar a sua vida porque a sua vida o que ela é? um tempo todos nós nascemos iguais sabia disso? nós nascemos nus e temos 24 horas por dia o que você faz com as 24 horas faz toda a diferença tem sujeito que não consegue gerenciar o tempo então a primeira coisa que você tem que aprender é gerenciar o seu tempo você tem que saber dar prioridade às coisas importantes não as coisas urgentes tem sujeito que só faz na hora da crise ou seja tudo é urgente então você tem que ter coisas urgentes e importantes urgentes e não importantes essas vezes você tem que fazer mas o mais importante de tudo é fazer as importantes que não são urgentes ou seja fazer com planejamento porque se você falha em planejar você está planejando em falhar essa que é a verdade você imagina um sujeito que chegou ao pico do monte Everest sabe que ele chegou lá por acaso e se deu conta que estava lá não ele planejou anos ele colocou energia ele cada etapa ele estudou ele desenhou na mente primeiro lembra o que eu falei tudo é criado duas vezes primeiro você cria aqui depois você manifesta aqui então você sabendo fazer isto e harmonizando isso no seu ambiente de trabalho você pode usar o seu ambiente de trabalho como um mecanismo de transformação porque isso é que nós vamos usar hoje como um mecanismo de transformação você usar o seu trabalho para a sua própria evolução claro que você vai ganhar dinheiro também com isso mas o mais importante do que o dinheiro é a sua realização é a sua autorrealização enquanto você está contribuindo para a sociedade também porque se você só fizer para você e não fizer para a sociedade é igual mascar um chiclete você masca, masca ele começa a perder o gosto uma hora você tem cuspido fora você vai ver que um indivíduo que é muito egocêntrico que é muito egoísta que só cuida dele ele não tem satisfação na vida chega uma hora que a vida fica cinza para ele porque ele não está contribuindo para o outro ser nós somos animais sociais nós não vivemos isolados em ilhas e se o seu vizinho está sofrendo é problema seu também se você vive em parede de meia com alguém e o telhado do vizinho está pegando fogo é seu problema também não é verdade? então é importante você harmonizar tudo isto aprender a trabalhar com relaxamento aprender a trabalhar com respiração que facilita a oxigenação saber gerenciar o seu tempo fazer tudo de modo ético porque se você fizer isso sem ética existe um conflito interno que você paga um preço todas as vezes que você é antiético todas as vezes que você está em incongruência com seus valores há uma depressão do sistema imunológico você fica mais propenso à doença essa é a verdade os indivíduos ficam mais propensos à doença desenvolve câncer e etc porque ele está gerenciando esse problema ético se você vai fazer alguma coisa que gere sentimento de culpa às vezes não vale a pena fazer porque uma das manifestações de maturidade é você poder adiar gratificação às vezes o sujeito quer alguma gratificação imediata mas ele paga um preço muito caro por isso não vale a pena então o que adianta você fazer tudo isso se a sua vida está desarmonizada então é harmonizando a sua vida é muito importante porque do contrário não adianta nada o que adianta você morrer aos 40 anos de infarto o que adianta todas essas metas todos esses sonhos todas essas realizações que você planejava não vai ter impacto nenhum é verdade? mas é isso aí continuo discutindo com você no próximo vídeo até lá o detalhe faz a diferença é a diferença que faz a diferença se você tiver um cavalo que chegou em primeiro lugar um cavalo que chegou em segundo o primeiro ganha um prêmio de 15 mil dólares o segundo ganha um prêmio de 5 mil dólares daqui duas semanas vão lembrar quem chegou em primeiro e terão esquecido o nome de quem chegou em segundo você for olhar a diferença diferença de nariz o quanto que o segundo cavalo tinha que correr mais rápido para ganhar do primeiro é quase nada uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado essa é a verdade uma pequena diferença você é julgado na vida por quatro coisas você é julgado pelo que você faz pela sua aparência pelo que você diz e como você diz o que você diz você pode ter dois indivíduos você chega perto do primeiro e pergunta o que você faz na vida eu sou pedreiro eu coloco um tijolo em cima do outro você chega perto do segundo o que você faz na vida eu sou pedreiro eu estou construindo a catedral de Notre Dame que vai ficar com a posteridade os dois fisicamente fazem a mesma coisa mas um descreve a profissão dele num detalhe um pouquinho diferente do outro não valoriza? valoriza segunda coisa importante é a sua aparência você quer jogar no Flamengo? não entra em campo com a camisa do Fluminense você quer servir exército? não apareça lá com o uniforme da marinha você imaginou se você estivesse me assistindo aqui e eu me apresentassem gravata quantos por cento da minha roupa é gravata? 3% mas faz uma diferença enorme então o que eu estou querendo aqui é que você modifique pequenas coisas na sua vida mas coisas modificadas farão uma grande diferença eu tive a oportunidade recentemente de visitar o hotel Oriental em Bangkok, na Tailândia considerado durante nove anos seguidos o melhor hotel do mundo eu fiquei até um pouco decepcionado quando eu cheguei lá porque não é diferente dos outros mas é a pequena diferença que faz a diferença então às vezes uma pequena diferença na sua aparência faz a diferença às vezes uma pequena diferença no que você diz faz a diferença nós somos sugados pela nossa aparência pelo que nós fazemos pelo que nós dizemos e como nós dizemos o que nós dizemos você já percebeu que você tem uma boca e dois ouvidos? por quê? nós somos feitos mais para ouvir do que para falar quando você ainda não falou nada ninguém sabe se você é inteligente ou não mas se você falou e falou besteira acabou, não tem mais jeito não é verdade? então se você falou e a palavra saiu errado não tem jeito de você voltar atrás às vezes você se arrepende mas e daí? não resolveu, você já falou e mais importante ainda não é o que você fala é como você fala o que você fala esse detalhe poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando usasse exatamente o mesmo vocabulário a apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior porque não é só o que você fala é como você fala o que você fala você quer ver? eu vou lhe mostrar uma frase eu não disse que ele roubou o dinheiro eu não disse que ele roubou o dinheiro quem foi que disse? eu não disse que ele roubou o dinheiro como é que você se expressou? eu não disse que ele roubou o dinheiro quem foi que roubou? eu não disse que ele roubou o dinheiro como é que ele obteve? eu não disse que ele roubou o dinheiro o que foi então que ele roubou? a mesma frase tem cinco significados diferentes dependendo de onde você coloca a ênfase é isso que estou me referindo ao aspecto do detalhe você quer ver um detalhe importante? é aquilo de como você percebe as suas metas como possibilidade como expectativa se você percebe como expectativa e não acontece você fica frustrado se você percebe como possibilidade não acontece continua sendo possibilidade é aquele detalhe de você desenvolver uma confiança mútua o seu relacionamento com alguém faz uma diferença enorme não é você é só só pelo sorriso que se desperta confiança confiança você pode quase que analisar do ponto de vista científico confiança depende de um tripé depende de sinceridade sinceridade significa que eu falo em público eu falo em particular que estou falando agora eu falo depois depende de competência e competência depende de um padrão você pode uma pessoa que é extremamente competente como datilógrafo mas você começou sem formatizou seu escritório ela deixa de ser competente e você leva em consideração história pregressa você vai entrevistar alguém para trabalhar com você e essa pessoa foi mandado embora dos cinco últimos empregos eu lhe garanto que provavelmente a será mandado embora deste também a história pregressa diz isto geralmente a gente continua repetindo aquilo que vem então quando você desenvolve essa confiança mútua e um detalhe que faz uma diferença enorme o bom vendedor é aquele indivíduo por exemplo que desperta a confiante confiança em quem está comprando uma pessoa vem demais esse aspecto de confiança você tem que levar em consideração que depende do território onde vidas pode ser confiável no campo afetivo mas não é confiável no campo financeiro ou vice-versa ele é campo confiável no campo financeiro do território financeiro mas não é no território afetivo esses detalhes fazem a diferença você tem que examinar o seguinte na sua profissão na sua carreira no que se está querendo atingir qual é a diferença que faz a diferença qual é o detalhe que realmente no final vai ter um grande impacto pra você que o hotel oriental ganha como o melhor hotel do mundo nove anos seguidos é por causa dos detalhes a diferença está no detalhe isso é que você tem que entender que todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa o seu vizinho levanta mais ou menos a mesma hora que se levanta almoça mais ou menos a mesma hora que se almoça vai dormir mais ou menos a mesma hora você vai dormir você mais ou menos bem sucedido que ele não é pelo geral é pelo detalhe isso é que é importante essa conscientização você tem que levar com você certo conversa com você no próximo bloco olá tudo bem continuando aqui nós vamos falar hoje sobre estruturando o seu negócio você vai entender o que é a dinâmica de um negócio que faz um negócio negócio você tem que primeiro tem dinheiro não precisa ser seu pode até arrumar emprestado mas tem que começar com o dinheiro o que você faz com esse dinheiro você produz alguma coisa seja algum produto um serviço alguma coisa e aí está terminado o negócio não claro que não vamos supor que você vai fabricar uma máquina desentortar banana você tem uma empresa de jeito nenhum ninguém vai comprar então o negócio a dinâmica do negócio não termina com o negócio em si termina com o comprador que vai comprar teoricamente por um preço mais alto do que aquilo que você gastou vai sobrar alguma coisa e chama lucro uma empresa sem lucratividade na minha opinião é uma empresa antiética porque você está usando o dinheiro indevidamente toda dinâmica é essa você pega o dinheiro faz alguma coisa gera algum produto algum serviço alguma idéia alguém compra isto por um preço maior do que você gastou essa sobra é o lucro que vai manter o negócio a visão do negócio não pode ser dinheiro o dinheiro é consequência agora vamos entender esse negócio melhor que constitui uma empresa que você acha constitui uma empresa as instalações mas nós mudamos as instalações não continua a ser a empresa os produtos se nós mudamos a linha de produto não continua a ser a empresa os funcionários se você mandar todo mundo embora contratar gente nova não continua a ser a empresa opa então nós temos um problema não é constrói a empresa não é construída pelos funcionários nem pelas instalações nem pelos produtos o que é uma empresa uma empresa é uma conversa que foi estabelecida pelo fundador e que se perpetua nos corredores não está escrito em lugar nenhum e chama cultura empresarial então toda empresa tem a sua cultura do mesmo modo que nós temos gente neurótica gente neurótica gente psicótica gente compulsiva gente altruística nós temos as empresas as empresas têm as características dos seres humanos e essa e essa conversa constitui a cultura empresarial todas as vezes que você brigar contra o mundo eu aposto no mundo todas as vezes que você for contra uma cultura empresarial você perde o perdedor é você porque a cultura empresarial tende a se manter tende a ficar no status quo então você para modificar uma cultura empresarial isso não ocorre da noite para o dia isso ocorre gradativamente em uma empresa hoje mais do que nunca vocês têm que ter que estar constantemente fazendo o que nós chamamos de inovação empresarial japonês tem uma palavra chamada caizen caa e z e n significa melhora contínua hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã você tem que ter um constante inovação empresarial para você fazer isto você como empresário como executivo como profissional você tem que ter três características básicas primeiro você tem que ter excelência ou seja você tem que fazer o melhor possível você tem que fazer igual o melhor dos competidores esse termo chama-se benchmarking ou seja você tem que fazer igual o melhor está fazendo na praça ninguém se propõe hoje em produzir um produto de segunda categoria isso não existe você tem que produzir o melhor que você pode produzir o indivíduo hoje que diz a minha empresa é de alta qualidade e não está fazendo mais do que obrigação qualidade não é vantagem competitiva qualidade é condição sine qua non do contrário você não merece nem entrar em campo para jogar excelência é condição sine qua non não é vantagem competitiva mas ser só excelente não adianta nada você tem que ter inovação mas se você tiver excelência e inovação sem antecipação também não adianta nada a companhia telefônica americana e tem que desenvolveu há dez anos atrás um aparelho chamado vídeo fone que é um vídeo acoplado a um fone ou seja um telefone você quando liga para alguém você pode ver a pessoa a pessoa pode ver você esse aparelho está disponível há dez anos só que não vendeu e recolheram porque há dez anos atrás ninguém queria pagar 10 mil dólares para ver com quem estava falando hoje esse aparelho está voltando ao mercado porque agora barateou tudo ficou mais fácil ou foi uma inovação da companhia telefônica americana foi o que faltou faltou antecipação é uma característica importantíssima nos dias de hoje se você caminha tem que ver metros na sua frente não se bate se você dirige um carro você tem que ver quarteirões na sua frente não se bate se você pilota um jato tem que ver milhas na sua frente não se bate você está pilotando um jato a mil quilômetros por hora aparece um obstáculo a 500 metros já bateu quanto maior a velocidade que você se locomove maior terá que ser sua capacidade de antecipar na verdade quando você caminha metros você dirige quarteirões quando você pilota milhas agora como que você antecipa o futuro você não aprendeu na escola então deixa eu lhe dar uma pergunta que você vai levar pra casa de presente vai ficar com você e aí o que é que é hoje impossível na minha vida profissional que mas que se fosse possível mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo você fazendo essa pergunta você permite ao seu cérebro responder você nunca pode obter a resposta certa com a pergunta errada então essa pergunta lhe permite perguntando ao cérebro o cérebro responde lhe permite abrir novas perspectivas lhe permite criar novos paradigmas e com isso aquilo que era impossível passa a ser possível contanto que você saiba antecipar porque não é só olhando a vai com esses olhos você identifica você pode ver por exemplo três empresas são exatamente do mesmo tamanho você imagina se pode ter três pessoas que são do mesmo tamanho você pode pegar uma criança você pode pegar um pigmeu você pode pegar uma não os três quando podem ser da mesma altura a criança ela vai crescer o pigmeu se ele crescer ele cria um problema ecológico seríssimo o lugar onde ele vive o tamanho da cama dele o tamanho da casa não tem jeito e o anão ele tem uma estrutura genética alterada ele está numa sociedade onde todo mundo é maior e ele vive um problema então o que acontece se você pegar três empresas elas também têm esposa por exemplo se você fabrica corda de violino provavelmente o seu mercado não vai crescer muito existe um mercado limitado para corda de violino você não pode competir com uma outra empresa que está fabricando hambúrgueres por exemplo que vai vender muito mais que é corda de violino na verdade então isso tudo tem que ser levado em consideração quando você estrutura sua empresa e você tem que levar em consideração também que você tem que fornecer aquilo que o consumidor quer às vezes nem sabe que quer eu conto a história de que uma vez um milionário multimilionário nos estados unidos estava assistindo televisão e ele percebeu que de cada seis comerciais um era sobre comida de cachorro como ele tinha todo o dinheiro do mundo estava aposentado e se eu vou abrir uma fábrica de comida de cachorro que fez como ele tinha dinheiro ele não construiu a melhor fábrica que dinheiro poderia comprar ele fez tudo direitinho ele contratou melhor equipe de vendas colocou a comida no mercado quando ele teve a primeira reunião anual com a empresa dele no hotel cinco estrelas ele ficou sentada na última fileira durante cinco dias assistindo o pessoal falar depois de cinco dias na hora do encerramento ele como presidente e dono da empresa e tinha que encerrar ele foi lá para encerrar e disse eu só não entendo uma coisa eu tô sentado que é cinco dias escutando vocês eu cheguei à conclusão que nós temos a melhor fábrica nós temos a melhor equipe de vendas a melhor equipe de marketing e assim por diante só não entendo porque que nós com tudo isso temos a menor fatia do mercado e um funcionário bem humilde lá atrás levantou a mão e disse eu sei porquê ele falou por quê porque os cachorros não gostam da nossa comida se você vai fabricar comida para o cachorro a primeira coisa que tem checar essa seu cachorro vai gostar da sua comida que não adianta marketing não adianta a fábrica bonita não adianta equipe de vendas se você está oferecendo um produto que não satisfaz o cliente então o seu cliente tem que estar satisfeito você tem que oferecer alguma coisa que acrescente algum valor ao seu cliente certo vejo você no próximo bloco olá tudo bem seu direito à ambição saber que a ambição é um direito do ser humano o direito chega para me dizer sim doutor laíra não quero mais nada na vida dita na hora de se morrer porque viver é aprender você aprende fazendo não confunda ambição com ganância não é a mesma coisa a ambição é o seguinte hoje melhor do que ontem pior do que amanhã uma vez dava um curso nos estados unidos tinha um devido sentado na primeira fileira e ele disse para mim doutor eu poderia fazer um comentário depois não é só eu tenho eu dirijo um carro de biscoito um carrinho de biscoito uma kombi eu entrego biscoito nas padarias eu faço isso há mais de 30 anos eu levanto quatro e meia cinco horas da manhã entrega os biscoitos nas padarias volto lavo o carro abasteço o dia seguinte só quer saber uma coisa amanhã vou continuar entregando biscoito nas padarias meus parabéns nada errado sobre entregar biscoito nas padarias o que tem de errado é que muita gente no fundo no fundo quer entregar biscoito e culpa sociedade a inflação uma corrupção porque não vai pra frente você não consegue manter uma bola no fundo da piscina você não consegue manter um indivíduo bom lá embaixo indefinidamente temporariamente um chefe pode até segurar uma pessoa que não ser promovida mas indefinidamente a única pessoa que pode segurar você é você então que você tem que desenvolver essa habilidade entender o seguinte que você tem que tá sempre em constante melhora tem nada errado em você que você chegou num ponto aqui é outro agora você não pode é associar a sua felicidade a isto que são você fica naquela história quando eu quando eu quando eu quando eu verdade mas eu já tenho bastante eu sei se você já tenho bastante você começa a trabalhar para os outros então que na sociedade nós vivemos onde os ricos estão presos nos condomínios e os pobres estão presos nas favelas e está tendo essa toda essa violência aí eu acho que se você já tenho bastante pra você que você começa a fazer você começa a contribuir para os outros eu mencionei antes nesse vídeo de que quando o telhado seu vizinho está pegando fogo você vive em parede de meia com ele é problema seu também a complexidade aumentou muito no mundo fica cada vez mais difícil viver o número de nerds tem aumentado violentamente o número de pessoas que não conseguem acompanhar a evolução da sociedade e essas pessoas não conseguem ao sustento elas vão ficando para trás vão dependendo do governo com isso vai haver um aumento de impostos vai haver um aumento de imposto de renda o implemento de pt u eu sei que você não quer escutar isso mas essa é a realidade nós mais privilegiados temos que carregar nas costas o peso da sociedade tem que pagar mais impostos que vai ficando mais difícil pessoal não vai conseguir viver então mesmo que você já tem o bastante pra você eu sugiro que você continue a bênção ambicioso você continue produzindo mais querendo mais porque se você parar de querer se você parar a sua ambição você para de pensar também aí o seu cérebro diminui a atividade você imagina ser um cheiro quebra um braço ele ingesta o braço por um mês o dia que ele tira um gesso e não consegue fazer isso com o braço ele tem que fazer fisioterapia o mesmo acontece com seu cérebro se você não estiver constantemente desafiando o seu cérebro para novas possibilidades para novos sonhos para novas realizações o cérebro vai o que vai atrofiando estudos mostram que as pessoas que se aposentam ou nos primeiros seis meses após a aposentadoria dependendo da profissão a mortalidade chega a ser cinco a seis vezes maior porque o indivíduo colocou o pijama foi para frente da televisão parou de pensar só vê que pessoas que vivem muito são pessoas que estão constantemente produzindo 80 85 90 fazendo planos para que 10 daqui 20 para que 30 anos o importante você está sempre nesse desafio porque como já disse antes o cérebro é um sistema aberto o sistema aberto para evoluir ele precisa de conflito ele precisa ser perturbado ele precisa de estímulo se você diminui a sua missão você diminui o estímulo você se acomoda é como o braço quebrado que atrofia você não usar o cérebro atrofia se você não usar a musculatura atrofia 70 constantemente fazendo isso ambição é um direito do ser humano quando você coloca a ambição junto com os outros componentes nós discutimos porque para fazer um bolo você não faz um bolo só com farinha você não faz um bolo só com manteiga você tem uma combinação você tem uma série de ingredientes para se fazer um bolo na verdade então nós não fornecemos aqui estamos chegando na reta final nós estamos fornecendo nada mais nada menos do que ingredientes você vai agora colocar junto um pouquinho de um pouquinho de outro e tem um time certo para isso que na hora certa e você vai criar o seu bolo cada um vai criar cada um tem um paladar diferente mas eu acredito nesses vídeos você teve oportunidade está tendo espero que continue tendo que você vai continuar assistindo no futuro esses vídeos porque é feito por um processo de repetição só assistir uma vez só não funciona você teve muito conhecimento a quantidade de conhecimento que estou passando aqui enorme não dá para você absorver tudo de uma vez você tem que voltar e assistir novamente 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 estimular sua mente para que isso ocorra eu sugiro também que você leia o meu livro sucesso não ocorre por acaso é simples mas não é fácil eo livro sucesso empresarial criando e mantendo sucesso empresarial engenharia virtual que a somatória desses dois livros o sucesso não ocorre por acaso é mais a parte pessoal e o sucesso empresarial é mais a parte profissional isso aqui está sendo apresentado para você aqui na forma de vídeo mas às vezes lendo e relendo também ajuda você complementando isso tudo eu acredito que é só colocar agora o bolo no fogo no e deixar cozinhar deixar assar porque não tem outro jeito os ingredientes estão prontos você coloca na medida que você gostar no dia que você quiser ea coisa vai quanto com você no último bloco para nossa despedida olá estamos no nosso último bloco chegando ao destino só que a estrada do sucesso está sempre em construção o que conta não é a chegada o que conta é a viagem ainda mais esse processo aqui que você chegou no final dos vídeos tem que começar novamente primeiro sugiro que você assista isso pelo menos cinco vezes pelo menos o ideal seria até mais mas pelo menos cinco vezes para você incorporar na sua estrutura psicológica tudo isso porque essa história de que querer é poder não é verdade querer é o começo das coisas você já imaginou senta numa quadra de basquete com regra de ping pong querendo ganhar o jogo consegue querer sem estratégia não adianta nada você quer eu sei do contrário você não teria adquirido esses vídeos mas você está desenvolvendo aqui a estratégia a estratégia de quem e pessoas bem sucedidas que já passaram por isso e agora estou transmitindo isso pra você não a bandeja né quando você ficou bem claro pra você nesses vídeos que primeiro você tem que sonhar mais porque você tem que sonhar de noite trabalhar de dia tem que deixar sua imaginação trabalhar e implementar aquilo que você imaginou e é importante que você tenha referencial fizeram um estudo em harlan harlan é uma parte nova york onde seu carro quebrar o meio dia você pode começar a rezar porque alguma coisa de ruim vai acontecer com você pois eles fizeram um estudo eles foram no sexto ano primário em harlan eles dividiram a classe aleatoriamente em dois grupos a e b o grupo a teria o privilégio de uma vez por mês durante seis meses visitar downtown centro de manhattan eles fizeram isso durante seis meses seis visitas dez anos depois eles fizeram uma avaliação se aquilo tinha tido algum impacto só que eles descobriram aquele grupo a teve o privilégio de uma vez por mês e até o centro de manhattan saber como que o indivíduo bem sucedido vivia como é que um executivo tomava o café da manhã como que ele ia trabalhar qual que era o consultor como é que era o escritório deles e assim por diante esse grupo primeiro tinha mais gente estudando tinha mais menos entrada na polícia menos viciado em drogas e assim por diante você deve ter imaginado mas como é possível seis visitas porque a ser capaz de criar tudo isso é porque se criaram naquelas crianças de harlan um referencial do que é ser bem sucedido porque se você não sabe o que é ser bem sucedido mas você vai criar para criar de onde você tem que ter um referencial e esse referencial nós estamos lidando nesses vídeos nós mostramos por exemplo a importância da autoestima a importância de você gostar mais de você se você não gosta de você o mundo não vai gostar de você nós mostramos a importância da comunicação qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do oceano atlântico ninguém chega lá que adianta ter conhecimento na cabeça você não consegue se expressar adianta nada nós mostramos pra você a importância de você estabelecer metas você criar sonhos transformar sonhos e metas transformar metas em realidade e você harmonizar sua vida tendo meta física meta psicológica emocional meta social meta financeira e assim por diante nós mostramos pra você a importância da atitude otimismo sozinho não resolve pessimismo atrapalha é importante você perceber que tudo tem os dois lados que um lado positivo e negativo você entendeu a importância da sorte que não existe sorte sorte é quando preparação encontra oportunidade você não tiver preparado adianta nada a sorte bater na sua porta se apareceu e oferece um emprego de 100 mil dólares por ano você tem que falar alemão só que você não sabe falar alemão a oportunidade está aqui no sinta preparado que diferença que faz nenhuma mostramos a importância do trabalho e sucesso soviança trabalho no dicionário mas por outro lado trabalho sozinho não traz sucesso e finalmente nós discutimos com você a importância da ambição ser ambicioso é um direito do ser humano então você vai decidir o que você precisa mais você precisa mais de autoestima você vai assistir o vídeo de autoestima várias vezes você precisa mais saber estabelecer metas tem colocá-las por escrito em 1953 eles fizeram um estudo na universidade de harvard todos os formandos de harvard foram questionados que precisam fazer no futuro a maioria tinha a menor idéia uma pequena minoria tinha uma minoria menor ainda tinha por escrito outras palavras 3% dos estudantes formando em harvard 53 eles tinham por escrito o que eles vão fazer nos próximos seis meses um ano 5 10 15 20 1973 20 anos depois eles re entrevistaram todos aqueles estudantes que eram vivos ainda só que descobriram os três por cento que tinham por escrito o que eles iam fazer valiam mais financeiramente do que os 97 por cento juntos além disso tinha menor número de hospitalização menor número de divórcio etc esse cartão impressionados com os resultados que acharam que esse grupo era mais inteligente não era tirava a melhor nota na escola não tiravam vinho de família diferente não vinho vinho de raça diferente não vinho a única diferença que fazia diferença é que esses indivíduos tinham por escrito que eles iam fazer agora eu lhe pergunto você tem por escrito que vai fazer nos próximos seis meses um ano 5 10 15 20 só que vai dizer pra mim eu não tive tempo a coisa mais importante que a sua vida se não teve tempo de programar volte naquele vídeo onde ensino a você fazer aquela carta lembrar daquela carga de seis meses onde você escreve com um verbo no passado como se tivesse acontecido ou seja joga pra frente seis meses e escreve como se fosse naquela data falando o que aconteceu nos últimos seis meses isso vai fazer uma diferença enorme pra você e continue praticando tudo isso porque quanto mais você pratica mais sortudo você fica essa é verdade está lembrado quando discutir talento que é talento a deus meu deus se eu tivesse talento você tem talento você tem só que descobrir quais são os seus talentos agora o talento ele precisa ser desenvolvido você pode ter o potencial o pianista ele tem o potencial de tocar piano mas ele tem que passar pela escola o dançarino tem que praticar horas e horas e horas e horas até que se manifeste sucesso é a mesma coisa o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado eu não tenho nenhuma fórmula mágica de que dentro da noite para o dia você vai ficar bem sucedido você ficar bem sucedido é muito fácil tem que fazer o que precisa ser feito só que a maioria não se propõe a fazer o que precisa ser feito está todo mundo procurando uma fórmula mágica para se tornar bem sucedido da noite para o dia isso eu não sei lhe oferecer o que eu sei lhe oferecer o seguinte eu lhe dei as características das pessoas da personalidade de um indivíduo bem sucedido se você conseguir incorporar estas características na sua estrutura psicológica isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida você vai passar a conseguir mais daquilo que você quer seja o que for pode ser na área profissional pode ser um melhor pai de família para cada um é diferente o importante é que você saiba o que você quer o importante é que você se concentre no que você quer e não no que você não quer lembre-se que eu falei se você se concentra naquilo que você não quer ao invés de se concentrar naquilo que você quer é como se você tivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor você sabe de onde você está vindo você não sabe para onde você está indo é verdade e eu gostaria de terminar tudo isso contando para você uma história que representa tudo isso que nós falamos e a história é a seguinte era uma vez uma pequena vila da grécia viviam sábio sábio este que era famoso porque até aquele dia todas as perguntas feitas a ele ele soube responder um dia um jovem adolescente conversando com um amigo deles eu acho que eu sei como vou enganar esse sábio eu vou pegar um passarinho vou colocar nas minhas mãos e vou pra ele vou perguntar se está vivo ou morto se ele falar vivo eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele se ele falar morto eu vou abrir a mão e deixar voar não interessa o que ele respondeu vai errar então o jovem pegou o passarinho escondeu nas mãos foi para o sábio diz e disse diga-me sabe o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto o sábio olhou pra ele disse meu jovem a resposta está nas suas mãos este é o quinto vídeo você está assistindo brinde muita informação essa informação pode entrar no ouvido e sair no outro ou pode fazer uma profunda diferença na sua vida seja qual for o resultado eu gostaria que você terminar se isso comigo levando a seguinte mensagem para o resto da sua vida o seu sucesso tanto o pessoal quanto o profissional esteve está e sempre estará nas suas mãos muito obrigado